Então, vamos começar mesmo? Vamos. 1, 2, 3, valendo? Então tá bom. Como assim, eu queria uma apresentação rapidinha de vocês, uma frase apenas até agora, o que vocês fizeram. O Baez matou e torturou. Gaedino. Eu achei bastante cogumelo pro povo comer aí. Keishi. Morreu em todos os combates com N-1. E agora só escapei de 1. É, né, amor? Procurou e procurou horas, desafiou numa biblioteca e precisou de ajuda divina pra localizar o que tinha lá. E esse chat. Opa, chegou a pizza, já vem, ó. Tá. Então, só pra recapitular o que vocês fizeram até agora. Vocês, depois de fugirem dos drones, eu ia falar grows, mas não é nada de brinquedo. Não é nenhum tabuleiro aí. Porque sem a carteira não se paga a pita, eu não sei. Caraca, vai teste de carisma. Né? Pode ser. É, grava. Pode ser. Depois de vocês fugirem dos drones, vocês chegaram até a cidade dos Kotoas, e lá vocês tentaram destruir um outro culto a um novo deus. No meio desse culto apareceu nada mais, nada menos que um Lorde demoníaco. É, assim, né? Fácil. Demogirl. Onde três quartos dessa party ficou maluca, ficou parada, aterrorizada, não conseguia fazer nada. E a única pessoa, a Sun, resolveu aqui atacar o Demogirl. Agora eu quero ver quem que é o doido da situação, né? A gente. Enfim. Bom, depois disso, vocês resolveram ir pra... até a cidade dos gnomos, Blindianstone, e vocês estavam no caminho quando aconteceu um novo tremor de terra. Só que, antes de aparecer lava, vocês ficaram presos dentro deste corredor que aparece aqui. Aí, deixa eu ver. Bom, enfim, vocês estão nesse corredor de pedra, e apareceu essa fresta aí na frente. Uhum. Tá com vocês ainda a Eldet, o Stu e o Ginger. Mas é isso aí. E a água tá vindo da onde? Ela tá brotando da parede, principalmente da parede que tá aqui pra dentro. Aí essa fresta brotou aí. Uhum. Mas a gente tem um caminho. Bem pouquinho. Ah, é pouca água, tá? Não é, tipo, uma dívida, Indiana Jones. É. Não é daylight aqui ainda. Mas, assim, principalmente o Gary Dirk conhece bem essa questão de... vamos supor, de coisas naturais... não sei como explicar, mas ainda assim, ainda mais ele que conhece mais essa questão de exploração, Dungeons e essas coisas, assim, você sabe que não tem nenhum outro lugar pra essa água escoar, que minando desse jeito vai enfraquecer mais as paredes, e que pode acontecer... Vai ceder, né? Vai ceder. Então eu falo com o pessoal, então vamos sair daqui. Vamos chegar aqui na frente da frestinha, o que eu consigo ver? Não consigo botar no meio, assim, então eu vou ficar no meio bloco que alguém aí, por enquanto. Você viu um corredor? Tá tudo escuro. Você tem visão escura? Tenho. Visão é... É, do meio alfa, visão escura, né? Você vê esse corredor? Eu falo, acho que a gente não vai conseguir uma outra saída tão cedo. Então bora. Se você... Tá abertando água de onde? Ela falou que é daqui. Da parede, isso. A gente caiu nisso aqui? Não, vocês estavam no corredor, e teve o tremor, e a parte, os finais, tanto essa parte, as laterais do corredor, tanto essa parte, ai, meu Deus. Achei. Tanto essa parte aqui, quanto essa parte aqui, era um caminho. Era um caminho, era um corredor, vocês estavam seguindo, da esquerda pra direita. Só que aí, na hora que teve o terremoto, essas duas partes desabaram. E, misticamente, apareceu esse buraquinho pra gente. Nossa, né? Caraca, vai dar ruim. Tem algo pra matar? Só se for sítio. Pode ser morto, por favor, né? Não parece legal. Então, galera, vamos entrar aí, né? Você na frente. Vamos lá. Vamos lá? Sempre alerta. Ele vai fazer alguma coisa? É... Se esse é o caminho que você indica, vamos lá. Acho que é o único caminho que tem, né? Nem que eu tô indicando. Vamos, Gad. Vamos lá, né? Entrar aqui. Entra aí, amigos. Esperando os caras grandes de armadura entrarem, né? Aí, gente. Uma touca vermelha na cabeça. Não sei onde estamos entrando, mas eu entro. Aliás, o... Pode posicionar. Eu não vou na frente, eu não enxergo no escuro, cara. Então, você não enxerga no escuro que você vai fazer alguma coisa? Só continuar. Eu só fui ali, só. Você segura a mãozinha do que a gente foi. Eu saco uma tela e casto light nele. Foda-se. Tá. Feito quando ele vê o Kenji castar light, o... Ele faz uma armadura arcana. Se prepara, né? Se prepara. Se prepara que vai ser da hora. Dá zoom nesse canal. Aí, aí, Chess. Boa. Bom, você entra... Kenji, você que tá na frente e castou light, você vê que tem mais um corredorzinho e uma bifurcação. Tem pra esquerda e pra direita. Bom, eu sou destro e então direita. Parece um motivo... Não quer que eu dê uma olhada primeiro não, Kenji? Ah, se preferir, vontade. Tá, vou fazer de repente aqui um teste de... Ah, percepção, assim. Qual que é o caminho mais... mais de boa, assim. Tá. Terreno mais... Sempre segue o seu nariz como diz o Gundam. É. Sempre segue o seu nariz. É, percepção? Isso. Vamos lá. Olha o dadinho do dia. Eu consegui um belíssimo oito. Pra você, os dois são escuro e legais e tá tudo mal. Pra você, tá tudo... A gente tava no lugar certo porque ele é o cara. É, você não vê por que não ir pra direita. Direita parece um bom caminho. Gente. Então, vambora. Fui. Tá guiando a gente, Gandalf. Quem é esse Gandalf de que vocês tantos falam? Não conheço esse... Essa... Ah, é uma lenda que eu vi aí e tal. O negócio do anel, assim. Já tá visto. Compreendo. Já é pra rolar em sete. Não! Já vi ali, já fiquei até... Vai na frente, então. Não, isso é a minha incompetência com o mouse. Vai na frente, filho. Então, vocês vão andando? Peraí, essa luz aí que o... Que o Kenchi fez. É... Tá onde? Tá no martelo do Kenchi. Tá no martelo. Ah, tá. É, eu queria ver esse caminho que abriu pra gente. Por exemplo, o caminho que a gente tava normal, ele parecia ser esculpido ou alguma coisa assim. Essa parte? Não. Essa parte não. Não. Essa parte só tem assim. É... É... Parece o corredor que vocês estavam antes. É só a pedra. Uhum. Vocês... Na hora que vocês entram nesse corredor, vocês veem que não tem muita água minando desse lado. Eu vou parar. Ah, companheiros, eu tive uma ideia. Eu não sei por que eu não pensei nisso antes. Eu vou pegar o meu familiar, o morceguinho, e vou mandar ele voar pelo corredor e tentar me concentrar pra ver através dos olhos dele. O Zubumafu. O Zubumafu é ele mesmo. O Zubumafu. Tá bom. Manda ele na frente. O Gui tem uma barata. O que você faz agora? Já volto. O que você faz agora? Você vai mandar o seu familiar, é isso? Isso. Eu mandei meu familiar voando pelo corredor. Como é que funciona? Você faz perception através dele? Eu vejo o que ele vê, faço perception através dele, e eu tenho... É basicamente isso. Então pode fazer. Tá. Perception. Ah, tem. Olha só. Ele não vê nada. Eu acho que o meu... Peraí aqui, eu acho que o meu... Tem alguma coisa aí que rolou ativamente o stealth contra o seu perception. Então fazendo favor, continue. Ele não viu nada, então o familiar volta, põe no meu... Levanta assim. O caminho é seguro, o Gui de... O Zubumafu não percebeu nada. O Zubumafu! Mas considerando que ele é um morcego, talvez a percepção dele não seja tão... perfeita. Calma, Zubumafu. Calma, você é útil. Não fica bravo. Então eu vou chegar... Chegar aqui até o limite desse aqui e dar uma olhada do outro lado aqui que eu consigo ver também. A única coisa que o Zubumafu vê é que é um corredor que não parece ter saída, tá? Aqui não tem saída. É, eu sou treinado em perception. Então sim, já corrigi aqui. Então eu vou dar uma olhadinha, então do outro lado aqui. O Eregor deu share nisso ou ele quer perder o nosso tempo? Não, eu acabei de falar que não tinha nada no lugar. E que não tinha continuação. Ah, tá, sim. Ele não... Parecia um corredor fechado. Então eu acho que... Pelo outro lado. Dá uma olhada. Você vê esse outro corredor. Tá, e... Tem uma porta assim no final. Porta? Que tipo de porta? Não, é de uma entradinha. Então, Guedia, você vê um corredor parecido com esse outro, de pedra rústica. No final tem como se fosse uma portinha... É só o batente, como se fosse só entalhado na pedra. Batente, mas é de pedra? De pedra. Eu consigo ver se é uma formação ou se foi tipo lapidada. Foi lapidado. Então eu já quero dar uma olhadinha no chão aqui se eu consigo ver algum rastro aqui. Eu faço o quê? Jogo o quê? Pode rolar. Seria investigação, isso? Então, de survival. Ou survival, não lembro agora qual que é. Pode rolar a investigação, Jackson. Não consegue que você esteja caçando alguma coisa, você só quer saber quando é usado isso. Pode rolar a investigação. Você vê que tem uns rastros, mas assim, é como se fosse só linear o rastro, não parece pegadas, parece que alguma coisa ficou deslizando. Leia umas gigantes. Mas você vê um rastro contínuo ou você vê coisas separadas? É um rastro contínuo. Tipo, tem algum... É fundo ou ele é mais superficial? Superficial. É uma camada de poeira que tem ali dentro desse túnel. É um rastro mais superficial. Ele está ficando meio enlameado porque está saindo... Está minando água daqui, assim. E aqui já está mais forte a água que está minando. Ah, então eu volto para os meus companheiros e falo, olha, eu não faço ideia do que passou por aqui, mas é algo grande. Só que a gente também não está tendo muito tempo de investigar mais. Eu já aponto para mostrar que a água já está infiltrando nessa parte aqui também. A gente começou até uma música de investigação aí, gente. Né? Tudo bem, é algo grande. Nós já temos esse caminho a seguir. Não sei que alguém queira dar uma olhada no outro lá, mas acho que, como você já disse, não tem... É, o Mofo não localizou nada. Será que... Ah, o... Valeu, valeu. Então vamos lá. Você vai chegar... Quem está lá? O menininho do Lampião aí. Lampião. Acende aí. Lampelight. Ai, ai. Você chega, você vê... Vou fazer o cangaço de Underdark aqui, vocês vão ver. Essa salinha. Eita. Essa salinha, para você, que você está vendo, você consegue ver a entrada da sala bem. Ela é uma sala que é feita de lajota, lapidada. Ela é diferente do corredor que vocês estavam até agora. Lampelight, você conhece, assim, alguma coisa, assim, da arquitetura do seu povo, assim? Saberia se dizer se... Se é alguma coisa remanescente e tal. Ela olha, ela passa, assim, entre vocês, chega na... Na beiradinha da sala, mas você entra na sala, ela olha o teto, olha para o lado. Ela fala... Isso aqui não é anão. Definitivamente não é uma obra anã. Mas... Eu não sou muito boa nessas coisas de arquitetura, afinal de contas, eu... Que sempre mais... Para o lado de luta, guerra, essas coisas, essas coisas de estudos arquitetônicos, nunca... Me interessou. Então... Eu só sei que isso aqui não é anão. Vai, é só balança a cabeça. Tá, tá, tá. Vamos logo. Vai lá, seu bichão. Então, entra lá. Cadê a tocha? Me dá uma tocha que eu vou. Concordando com o Baiaza, então eu mudo o light do meu martelo para o Elmo do Baiaza. Meu Elmo, bonito. Caraca, era um guineiro. Agora tem uma toquinha de marginal brilhando. Mas alguém vai entrar com você? Você vai entrar sozinho? Entrei ali, ó. Dei um passo. Antes dele entrar, eu quero dar uma olhada, assim, antes do batente ali, se... Eu sei que não é muito da... da minha classe, mas como a gente já está esperando já, eu queria ver se tem alguma armadilha, alguma coisa assim. Tá. É... É, nesse caso... Armadilha acho que é investigação, né, Gui? Investigação também? Opção. Oi? Percepção. Percepção, então. Ah, percepção. Percebeu. Percebeu. Já percebeu. Você olha e você não percebe, você não vê nenhuma... nada que pareça armadilha. Parece que o chão é bem regular, não tem nenhum lugar na parede que tem alguma fresta, alguma coisa para onde puder sair armadilha. só está minando a água nos cantos. Ah, eu quero dar uma analisada nessa água aí. É água limpa? Como que está? Dá uma cheirada nela? É uma água limpa. Ela... uma água doce. Provavelmente é de algum rio que deve estar passando aí perto. E a água está alta o suficiente para eu encher meu cantil? Não, você está meio chapinhando só na água. Aí está um pouquinho mais fundo, mas sei lá, seja uns 4, 5 centímetros fundo. Ah, mas 4, 5 centímetros dá para eu... Pelo menos um pouquinho do meu cantil, não dá não? Tá bom. Você pode ir lá raspar no... Coloquei um pouco de água no meu cantil, né? Sempre bom. E... Bom, vou me voltar para cá. O que eu vejo aqui? Aqui? Você só viu... Eu olho para trás, vocês podem vir também, tá? Já vim. Um corredor. Tá, então eu vou... Eu vou seguindo. Na hora que... Eu estou ramping o Baiaz. Ah, meu Deus. Eu dou uma olhada na salinha. O que eu consigo ver assim? Quem é a última a entrar? Eu. Eita. Já apareceu um bloco aqui, mano. Já aprontou, velho. Prontou um bicho. Eu não estou mais aí. Vai correndo, velho. Vai correndo, aqui, ó. Peraí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para ficar alinhado. Porque senão... Não está alinhado. É que o quadriculado do mapa não está alinhado com o quadriculado do... Exato. Quando vocês estão entrando para o... Para o... No outro corredor que o Baiaz está na frente que o último a entrar é o Erevor. O Erevor vê descendo, escorrendo pela parede uma coisa gelatinosa. Ai, não. Meio amarronzada. E ela se junta no chão. O Erevor grita Por acaso todos os humanos são cegos? Como é que vocês não viram isso? Já alertando os aliados. Eita, doido. Ah, ele não teve round surpresa. Tá maluco. Ah, mata puta que pariu. Todos vocês. Peraí que eu... 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 E se algum deles errar... Tá certo. Peraí que eu... Peraí que eu... Peraí que eu... E o Erevor responde... É particularmente perigoso. Então eu não vou... 24 pega? 24 pega. Então 6 de fire damage. Enquanto os cristais na luva do Erevor... Se acendem com uma luz âmbar... E disparam uma rajada de fogo... Dá uma lambida. Dá uma chamuscada nele. Beleza. Vai, as. Tá. Então eu... Né... Volto. Me espremo aqui, né? No cantinho. Espadada no bicho. Vamos ver se... 14. Quanto? 14. É... Pega. É 7 de dano cortante. Só que na hora que você vai passar a sua espada... Você separa ele. Em 2. Ah, olha aí. Então agora tem 12 joelhinhas. Uma do lado da outra. Vamos pôr outra token? Não preciso. Vou pôr outra token. Quanto que é o dano do escudo, Xer? Já quer olhar pra mim aí? Dar uma escudada da dano? É... Eu não sei se você pode fazer isso. Bom, não puder bater com o escudo... Pelo amor de Deus, né? É porque você tem que estar com uma Light Weapon na sua offhand... Pra você poder gastar uma Bonus Action... E fazer a porrada. Não, mas com um ataque principal. Ah, ataque principal. Ah, isso. É, eu não posso mais cortar o bicho. Vai ficar se dividindo. É. O próximo no round eu quero usar. Não tem o dano de um escudo. Mas considerando que você estaria usando ele com uma arma improvisada... Eu chutaria que é um escudo. Um D4 tá bom, gente. Tá de bom tamanho. Bom. O que tem, né? Bom, enfim. Agora, Gaia Jir. Eu posso fazer um teste de natureza? Além de descobrir que ele se divide aí, se tem alguma coisa que eu lembre dessa criatura? Pode. Nossa, aguente aí. Vamos lá. Yeah. Um belíssimo 6. Pra você, é óbvio que ele só divide. Quando ele é cortado. Claro. Como não? Óbvio. Bom. Eu vou tentar... O Baia está chocado. Como assim? Ele meio que não pode cortar. Vamos ver se a gente consegue furar ele. É... Eu vou castar a marca do caçador nesse azulzinho. Tá. Esse bicho merda vai fazer a gente castar magia, gente. A marca do caçador durou 8 horas. É. Ok. E vou dar uma... É 8 horas ou 1 hora. Vou dar uma flechagem que é 1 hora. Vamos lá. A duração para até 1 hora. É 1 hora. 23. É. Pega. 5 de dano, mais 4, 9 perfurante. Que bicho aí é uma baia, velho. Caralho. Te liga. Você tirou 1 em 1 nos danos, cara. É. Que merda. Você vê. Então tá bom. Agora são as bichas. O primeiro vai atacar... Mas aí tomou a flechada e ficou de boca. A flecha tá lá por causa dele. Tá. Ok. Então tá bem porque ele não se divide com flecha. Então... Não. Tá bom. Bom, enfim. Ele vai atacar você, Baiás. Tá. Escudo alto. É. 11 não te pega, né? Não. É 19. O outro... Vai... Manda aí, seu... Atacar o Kaká, que tá aqui na... O vermelhinho vai atacar o Kenshi. Também erra miseravelmente. Eu preciso jogar fora esses atos. Caraca. Você tá igual ao episódio que eu tô vendo no Critical Role do Milton, cara. Caralho. É surreal, cara. Não. É impressionante. É surreal. As gotas se ajoelham perante tempos, porra. Kenshi, você. As gosmas. As gosmas. Elas. Ah, dado que esse bicho é pai, eu não vou nem continuar gastando recurso. Vou dar outra porrada normal agora. Tô vendo. O bicho apanhou que só tá em pé, hein? Eu vou batendo o mesmo que o Baiás e o Guaidy bateram, porque eu quero matar eles logo. Tá bom. É o azul. Azulzinho, isso. Ah, 24. Pena que não foi crit, hein? Ah, ele considerou crit? 19 é crit? Não, não. Não. Não, é porque... É que ele sempre rola o crit. É. O segundo dado. É. Toma uma visão de dano. Tá bem zoado já esse bicho. Ele tá... É... Como se ele estivesse perdendo a continuidade dele. Fica indo pedaços aqui e ali. Derretendo. Toma arretando ele no chão que nem se amassa a carne, tá ligado? Bater bicho, né? Vendo a situação, o Erebor vai só dar aquela cauterizada também no azulzinho pra... Pra... Tá. Será que se eu ficar dividindo o bicho a gente ganha mais XP? 11 e 10 de fire damage. Ah, olha aí, ó. Como é que você queima ele? Novamente as mãos do Erebor se incendeiam, né? Com a luva dele e fala... Ele, ó, aponta pra criatura e fala... Eu tenho que fazer tudo por aqui? E que ele... Eu evaporo a criatura. Eu vou esquentando ela até ela, tipo, perder a consistência. Tá só uma fumacinha. Ô, Chess, vou continuar dividindo a criatura pra gente ganhar mais XP. Caralho, farmando aqui, fazendo um grind aqui. Ah, Luciana, tem como eu perfurar com a minha espada? Acho que se você der uma estocada... Será que essa espada não foi feita pra dar uma estocada? Você vai ter uma desvantagem pra acertar. Desvantagem? Tá bom. Tudo bem. Eu vou fazer isso, então. Vou dar um passinho aqui... Vamos lá, uma desvantagem. É, a vantagem não rola. Sete. Você tenta, mas ela é... Você tá meio... Sei lá, você não consegue acertar o ângulo. A minha espada resvala na geleca. Vamos lá. É, ganha de ir. Faço... Troca a marca pra esse bichinho. Agora. Aqui, um excelente dois. Dano. E vamos lá tentar outra flechada nesse bichinho. Eu acho que não pega. Eu acho que não pega. O quentinho vai acertar na sua frente? Aqui, tá? Então. É, então. Considerar. Considerar, então. É, então você não pega. Ok. Acho que nem pegar de qualquer jeito. Ah, é, meu bicho. Errou. Não, eu desculpa. É de nove. Errou. Eu vou atacar o baias. Que... Vinte e um pega? Pega. Yay! Desculpa. É... Nove de dano, tá bom? Eita. Aí, aí, ó. Isso, é a primeira... Sai como se fosse um pseudopt, assim. Gosmento, ele te... Empurra, entra pela sua sadu... Pela sua... Caraca. Passar em fogo mais depois dele. Ele entra pela sua armadura e você ganha mais três de dano. Uma coisa, a cidade fica queimando. Com um total de doze. Nove mais três? Isso. Perdeu o Bilal pra agora, senhor. Quem enche? Nossa, velho. Bicho até assa, minha gente. Vou martelar essa porra aí de novo. Vou colocar depois aí do Sanutei. Bicho ridículo da porra. Vinte. Sem crit, vinte normal. E cinco de dano. Porra, que dano merda. Romei um no dado. Vai tomar uma c... É, mano, tem que passar numa lojinha pra eu comprar umas flechas novas, porque tá... Erivor. As flechas de madeira, tá... É, vou continuar o meu... O meu... O Erivor, ele tá com uma cara de entediado, assim. Ele tá tipo... Erivor de dentro da parede. Exatamente. Tá fallout mesmo. A gente tá no punk. Tá glitchado. Tá só com a mãozinha pra fora disparando fogo. Exato. E três de fire damage. Você deu uma tostadinha. Psss. Três? Caralho, eu achei que meu ataque era bosta. Eu só dou aquela olhada pro Kench assim e falo... Contudo, a minha precisão é perfeita. Tá, vou de novo ali, né? A minha também até agora. Vamos ver se agora... Sem falar que você atacou o demônio, Deus. Não, não. Na desvantagem, doze. Enquanto ele tá lutando, eu vou falando... Você diz que atacou o demônio, Deus. Essa história é complexa. Então, quatro. Quatro de dano. Certamente você alucinou isso. Você não deu crit, Baez? Não. Aí tá na desvantagem. A gente tá tentando usar a espada dele de uma forma diferente. Ah, é verdade. Ficou doze, né? Que bad. Mas acertei com doze, né? Sim. Então foi quatro de dano. Tá, dei aquela estocada na geleca. Ok, vou me mover. Não vai dar flechada nas minhas costas, hein? Se eu ficar aqui... Aqui eu consigo pegar, né? Bloqueio o ar, por favor. Não, não. Tá vendo? Tá aqui de boa. Então, vamos lá. Hunter's Mark, né? Cara, tá tipo aqueles buggy. Tá todo mundo na parede. É, né? Espação na outra sala. CS, um cara pulando em cima do... Ah, peraí. Eu tava na régua. Por isso. Peraí que eu tô gerando aquele PDF. Manual prático. Toma aí, rapaz. Tirei um excelente onze. Quatorze, mano. Então é dez e quatorze. Como é que você quer matar ele? Ah, depois dele... Eu vi que eles estavam brigando aí pra ver quem matava a geleca e tal. Eu só abaixei ali, desprendi ela na parede assim. Ela foi, tipo, desfazendo assim, sabe? Vou lá e pego minhas flechas de volta. Vai, ah, saiu ardido dessa geleca aí, viu? Queimaram o visual. Você vai tentar recuperar suas flechas? Como é que eu tô vendo ali a resto da geleca, como é que tá ela lá dentro? Elas tão meio corroídas, mas assim, você... Quantas flechas você tirou, atirou? Duas. Duas? Você consegue? Não, três. É, uma ficou na parede. Uma você não acertou, né? Parede, né? Acho que eu consigo pegar. Uma você consegue até pegar a última, porque ainda não deu tempo de derreter assim, nada. A primeira foi embora, então. É, e a da parede tá, enfim, amassada e torta por conta da parede. Tá, então o Baiás, depois que o bicho sai, ele tira a armadura e ele deita nessa água aí, que é pra dar uma limpa. Tá ficando, Cátia. Tô, tipo, guardando o Marcelo, eu falo ainda, dificilmente valeu meu tempo. Quando o Baiás termina de tirar a armadura, mas antes dele ir pra água, eu uso o preço de digitação pra limpar o ácido. Caramba, que moderno. Tá, né? Ele só queria te ver pelado. Então, visto minha armadura de novo ali. Eu vou até o Baiás, vou rolar um curar, é, kill wounds nele, e vou dizer, tempos, rila mais um de teus guerreiros, pra que ele não faça tão feio no próximo combate. Sete. Então, o Baiás, quando você tinha chegado aqui na frente, você conseguiu ver, antes de aparecer a pessoa, o ser, você viu isso aqui. aqui, a água já, vocês veem que, na verdade, tudo meio que tá descendo pra, é uma descida. E aqui, a água já tá metade do tornozelo de vocês. E pica. Tá, então eu vou... Ah, sei lá. Que porra de cisterna é essa aqui que a gente tá... Tô seguindo, devagar, com bastante atenção, né, um passo de cada vez, e vamos indo. Aqui, você vê um corpo drone meio decomposto, assim, tá meio flutuando. Nossa, o corpo drone apanhou pra geleca, velho. Tem uma massa, toda de metal preto, perto do drone, que também tá estranha. É o que eu espero. Olha pra trás, acho que tem outra geleca aqui, viu. Tá, olha pra cima. Você pode fazer um tanto de percepção. Parada aí. Eu vou fazer também, eu também quero ver se os meus olhos élficos conseguem... Conseguiu um 9. Os olhos meio élficos do Gairdira não vêem nada. Tá vendo. Mas vamos ver os olhos élficos do Erivor. Lembrando que eu tenho mais dois nesse teste. Ah, não, já tá contando, pelo jeito. É 19. Boa, olá. O que você usa os olhos aí? Pode rolar. Eu já rolei, 19. Ah, o Cacá falou que ia rolar. Já volto, rapidinho. Ralei? Não, não vou não. Não? Então tá bom. O que você vê... É... Ali no fundo, na verdade, é um cubo gelatinoso. Ai. Aham. Agora é hora de... Curto. O que exatamente eu sei sobre cubos gelatinosos, hein? Que você... Pode rolar um teste. É, como eu não sei, eu não vou rolar. O que é? Arcana, nature, religion... Natureza. Natureza, tá. Como eu não tenho natureza, eu vou rolar religião se eu diminuir dois do resultado. Ah, você pediu comida, Gui? Eu pedi, eu vou pegar a pizza. É... O que o Erevor vê... O que o Erevor vê... Ele tá meio ausente agora, mas o que ele vê... É, esse cubo... O que ele sabe do cubo gelatinoso... É... Ele... Em geral, se você não atacar ele, ele não vai atacar de volta. Mas as coisas que ficam dentro dele são corroídas. A massa corrida lá, ela é uma massa especial, alguma coisa? Ela parece uma massa diferente mesmo. Dentro dele? Ah, vou pegar. O próximo vídeo vai levar uma porretada disso pra ver se é legal. Tá dentro dele ou é um cara... Ah, merda. É que tá o drol e a massa dentro dele. Tá o drol, a massa... Você não percebeu que era um cubo, ele... Ah, eu achei que era um dejeto dele. Merda. Não, é um cubo. Acho que agora a gente tem que matar um cubo, hein. Vocês estão parados aí, olhando, olhando... O Erevor fala... Ah, meu Deus, é um cubo gelatinoso. O que meus olhos estavam fazendo. É isso. E o cubo? Eu queria falar o que ele sabe ali, né. O que você sabe e o que a gente deve fazer, assim. E o cubo consegue falar com... O cubo fala? Fala. Fala. Esse cubo é especial. O que o cubo fala, consegue se comunicar, deixa eu só ver, até com... Até com você, você não fala com o Kenji. Ele fala... Meu Deus, que maravilha, companhia. Olha lá. Quem são vocês? Eu olho pra trás. Vocês, assim, vocês estão acostumados com a comunicação telepática do Stu. Mas, assim, a do Stu, você sempre tem uma sensação de... Ele sempre é um pouco amedrontado. E aí, esse não. Esse parece uma pessoa que tá querendo fazer muitas perguntas ao mesmo tempo. Mas, assim, fala... Oi, quem são vocês? Meu, que porra que é essa? Você falou alto? Falei. Eu... Eu sou o Glabagul. O que você tá esperando, Baiaz? Vamos lá matar essa porra. Sou o quê? Glabagul. Então, eu tento procurar palavras, tipo... Prazer, Glabagul. Cara, eu dou umas sensinhas pra galera passar, viu? Vai arar, tá meio sem nada com aquilo ali. Fala... Meu nome é Gaia Di. Esses são meus companheiros de viagem aqui. Cacá, você não tá escutando... Ah, eu acho que você não tá escutando muita coisa. Você não tá escutando, não, tá? Peraí, galera. Eu tô impressionado que eles estão se apresentando pro cubo, assim. Ó, esses caras tão malucos, né? Caralho. Eu tô até pensando se não é alguma doença, algum efeito dado. Que zerga aí direto. É tão bom encontrar a companhia aqui embaixo. É tão... Sem vida. Eu queria saber tantas coisas. Por exemplo, do nada começou a encher de água aqui. O que será que aconteceu? Eu também gostaria de saber. Ah. Ah, você não sabe? Achei que tinha alguma coisa a ver com vocês. Escutei uns barulhos lá na frente. Achei que... Lá em cima, achei que era até um dos... Ah, dessas... Dos usos que ficam por aqui. Vocês não tiveram problema com eles? Tiveram? Você diz aqueles outros seres que se dividem? Isso. Eles não são amigáveis. É, a gente percebeu isso também. Eu passo pelo Guediru, assim, tipo... Passo meio bruscamente. Vocês... O que que eu tenho deu em vocês? E passo me aproximando do Cubo com o cartelo, assim. Calma, calma. Pera aí, ele é inteligente. O Cubo, ele está falando com a gente. Você não está ouvindo? Oi, tudo bem? Agora você ouve, Kenji. Eu viro com aquele olhar de suspeita, assim. Então, agora acho que eu não estou louco. É muito sério. Vocês viram em um Cubo lá, parado. Eles falam com vocês através da sua mente. E você tem... Você consegue visualizar expressões faciais neste Cubo? De uma certa forma. Dá uma mexidinha na dentro do Droll dele. Eu deveria acreditar que ele é amigável. E por isso que ele comeu aquele Droll ali. Que ele estava tentando ajudar a gente. Olha, esse Droll eu não sei como é que veio parar aqui dentro. Então, eu acho que ele pode ser considerado culpado por isso. Como que é seu nome mesmo, Cubo? Glabagul. Glabagul, você vive aqui neste túnel? Infelizmente. É tão... Entediante. Quanto tempo você já está aqui? Eu não sei. Eu não sei. É um calendário? É, não tem calendário aqui dentro. O que é um calendário? Eu acho que é. Mas você nunca viu entrar água assim, desse jeito aqui? Não, essa é a primeira vez que acontece. Lá para dentro até tem uma fontezinha, mas... O que eu já fui ver é um lugarzinho de água, mas aqui... E você diz que além desse corredor tem uma fonte de água? Tem. Qual grande essa fonte de água? Ah, metade desse corredor de largura. Ah, eu estava perdido em meus sonhos proféticos? Com quem falamos? É, o Cubo fala. É, o Cubo fala. É, o Cubo fala. Nós temos um Cubo gelatinoso falante? Todo mundo cheirou, tomou um chá de Stuhl na sua ausência. No começo eu achava até que de repente a gente tinha sido afetado mentalmente, mas até o que a gente consegue falar com ele, então acho que... Isso é absolutamente fascinante. Olha, senhor Cubo, eu estou interessado nessa massa aí dentro. Você estaria disposto a cuspi-la? Para fora? Eu estaria disposto a cuspi-la com um combinado. Vocês me tiram daqui. Eu não quero mais ficar preso nesses túneis. Tá, para tirar você a gente teria que saber primeiro por que você está preso. Você não passa nos lugares? Eu não vejo saída. Eu já testei vários lugares, várias saídas e eu não achei nenhuma. Bom, por onde a gente veio certamente tem uma saída. Sim. Então vamos votar? Foram as desmoronações que causaram aquela entrada para... É aquele lugar pelo qual nós entramos aqui. Mas os corredores pelos quais nós viemos estão fechados. Por isso que procuramos uma saída. Eu estava extraído. Essa massa é bem indigesta, sim. Mas eu posso te dar. Se você me levar com vocês, pelo menos para sair daqui. Parece razoável, criatura nenhuma deveria ficar presa contra a sua vontade. Em um local que não deseja ficar se nada de mal fez. Devo dizer que eu acho estranho ajudar um cubo gelatinoso. Porém, eu tenho uma certa simpatia por qualquer criatura que está lutando pelo que quer. Além disso, ele está comendo um drol. Qualquer criatura que está comendo um drol tem minha simpatia. Ponto positivo para o cubo. Vocês estão conversando com o cubo, mas você fica com a plena sensação que você nunca ouviu falar que é um cubo gelatinoso. É isso que eu queria falar. Esse tipo de comunicação que a gente faz, ele está lendo a nossa mente ou a gente projeta o que a gente quer falar? Ele projeta o que ele quer falar para vocês e vocês respondem para ele e ele entende. Por exemplo, eu estou pensando em outras coisas e ele não consegue. Só se você falar. Se eu falar verbalmente, ele não vai entender. Se você falar verbalmente, ele vai entender. A gente está falando com ele e falando. A gente está falando e está captando. Ah, está. Para ficar mais maluca a situação, porque é um bando de aventureiros falando com o cubo. Uma coisa que não responde. Se alguém de fora ver, ele não vai entender o que está acontecendo, porque nada responde. Ele não tem orelhas. É que não adianta você falar em outra língua, ele vai entender também. E aí, senhores? Vamos ajudar o cubo, então? Isso! Eu olho para o Erevor assim, tipo... Yay! Aí é o seguinte, a saída, já que vocês falam que vocês vieram de lá e vocês têm a plena noção que ele apontou de alguma forma para trás de vocês, eu acho que então a saída deve estar para cá, que ele aponta para o corredor que está atrás dele. E ele vai para o corredor. Eu concordo. Criatura fascinante. Eu falo para o Erevor mais baixinho em élfico assim, o que você sabe sobre essas criaturas? Eu sei que, em geral, cubos gelatinosos, pelo menos tudo que eu estudei sobre eles, me levam a crer que eles sejam criaturas sem mente. É muito... ou de uma inteligência muito rudimentar e muito básica, próxima de vermes ou insetos, talvez. Eu sou muito fascinado pelo fato de que essa criatura pode falar, nunca tinha ouvido falar de algo semelhante. Eu achava que eles eram o tipo de constructors, assim, que eram deixados em calabouços para... Não, até onde me consta, são criaturas naturais, mas eu posso estar enganado. Mas eles definitivamente não são conhecidos pela sua capacidade de falar e se comunicar. É fascinante. Mas até aí não é a primeira coisa completamente louca que encontro no Underdark. Incluindo um Lorde Demoníaco do abismo solto e caminhando por essas terras. Lorde Demoníaco como achar moscada agora. Isso é o que você diz. É. Eu estou muito cético quanto a essa história. Ok, acho que, de qualquer maneira, ele só tem um caminho a seguir aqui. Vamos lá, né? Mas eu vou com cuidado, porque eu estou suspeito ainda que o cubo cubiará e falar a sua parte. Eu estou achando que quando eu virar a esquina, ele vai tentar me engolir como um cubo gordo do jeito que ele é. Então vocês vão atrás? Cara, como é que ele anda? Ele vai rastejando, assim? É. Tá, então eu vou olhando pelo corredor, assim. Até pode ser dono daquelas marcas que você viu lá na entrada. Ah, a marca... Ó, continua. Continua. Olha só, gente. Você, Elivor, que entende mais a natureza dos cubos, você sabe que ele lança pequenas pseudópolis, mas isso é muito rapidinho. Então não parece que a estrutura dele é abalada. São pequenas pseudópolis que ele vai pra frente pulando. Olha só. Tipo uma meba se mexendo. Tá, então eu vou dando uma olhada no rastro que ele vai estar fazendo agora. Tipo, se ele tiver o rastro no chão, beleza, eu estou seguindo. Se por acaso eu ver ele mudar de direção, assim, tentar ir pro teto, aí eu já vou começar a parar ali. Isso que é outro do teto. Vocês andam? Sei lá se ele vai tentar dar a volta e cair em cima da gente, assim. Vocês vão chegar aqui na frente e vocês veem o rastro dele. Esse rastro mais recente tá bem claro aí que ele virou também aqui, que ele não tá tentando fazer nada. Ele parece muito ansioso pra sair daí. Ele parece que tá empolgado que ele vai conhecer outros lugares. Senhor Cubo. Muito bem. Sigamos o Cubo. Tá, vamos lá. É impressionante o que nossas vidas de aventureiros nos trazem lá, né? Vamos falar antes. Essa eu vou poder contar pro pessoal. Mas será que alguém vai acreditar? É, eles vão acreditar nunca que eu estive no Underdark, imagina? Ninguém nunca acredita em história de aventureiro, né? Tudo depende do quão bem você paga o bardo. Tá, eu quero chegar no limiar desse corredor e dar uma olhada no que eu consigo perceber de diferente nessa sala. Pode rolar percepção. 14. Você vê que essa sala continua, ela continua em declive esse lugar todo. E que aí a água tá chegando assim quase no joelho de vocês. Caraca. É, caralho. Tá inundando aqui. O Cubo vai vir nadando e ele vai se tornar uma criatura mais do mal na água. Fica vendo. E você percebe isso? Vai ser um tubarão gelatinoso. Nossa. Nossa. É, eu acho que a gente tá chegando já no ponto que ele falou da fonte de água. Eu já aponto pro meu joelho assim, onde a água já tá. Vocês sabem nadar? Sim, mas o que mais me incomoda aqui é a mobilidade. Eu tô, tipo, me arrastando com aquela dificuldade, assim. Tá, eu vou puxar o meu cajado de andarilho que eu tenho. Vou, tipo, andando na frente, tipo, procurando chão, assim. Tá bom. Você tem, assim, apesar de você ver que tá aí em declive, não tem nada, nenhuma irregularidade. Parece que foi uma construção bem feita. Você não acha nada faltando. Assim, quando você vai batendo, você não acha puro, nem nada disso. Eu consigo chegar até outra ponta sem problema. Você vai entrar aqui na sala. Pode entrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu absolutamente não estou empolgado com a ideia de me molhar, mas fazer o que eu... Além do que, sempre tem alguma coisa na água. Quando você fala isso, vocês estão entrando na sala? Quando você fala, sempre tem alguma coisa na água? Tubarão gelatinoso. Se posicione aí dentro da sala, por favor. Nossa. Lá vem. O que é isso, gente? Na hora que vocês veem, vocês veem uma maçaroca cinza, que é parecida com aquela maçaroca cinza que vocês viram na hora que vocês saíram do... Eu estou correndo. Está literalmente em cima da parede. Botei a mão no peito, assim, sabe? Onde estava marcada a cicatriz, assim, de novo, não. Aquela maçaroca cinza que vocês saíram... Na hora que vocês saíram de Velken Vannay. Fala o maldito cubo. Ok, você viu que tem duas... Dois nomes Erevers na lista, né? Você vai ter que ver pelo Tolkien, que está na lista. Está tudo bem, tudo bem. Mas você começa com o Erevor. O Erevor, ele está irritado, molhado, descansado, puto. Cocorrido. Ele vai olhar para o vermelho, que é o que está mais próximo, vai começar a fazer uma magia mais complexa do que qualquer outra que ele tenha feito até então. É cheia de detalhes o encantamento que ele faz. Ele cuidadosamente vai traçando linhas arcanas com as mãos, com a mão, com as uvas, com os cristais, deixando os símbolos flutuando no ar, queimando esses símbolos flamejantes. E até que, enfim, os símbolos se condensam na mão dele e ele dispara um... fazendo um tremendo esforço. Ele está suando, né? Parece que é uma invocação arcana muito maior do que ele já fez até então. E vai disparar um raio flamejante, um Scorching Ray, no vermelhão. Ah, boiola. Isso significa que eu rolo três vezes para acertar. E cada vez que acertar, são dois decensos. Eu achei que ele fez isso tudo e, sei lá, ele falou, agora eu me limpei da água. Ah. Estava esperando já uma parada dessa, já. Pode ir, Kim. Tá, então a primeira rolagem, lembrando que tem mais cinco nesse D20 que eu rolo, porque não tem o macro disso ainda, tá? Tá. Rola um D20 e mais cinco. Então, 22. É que tipo de dano, só para eu saber? Pogo. Tá. Então, 22. Você lembra se funcionou bem na outra vez? Três. Tá. E... 14. Você vê... O primeiro acerta. Ah, eu não lembro. Eu tinha as minhas... Eu tenho aquelas minhas profecias do dia? Acho que você não rolou hoje. Eu acho que você não rolou. Deixa eu só rolar aqui, porque depende de como for. Então, 4. 4. E um 1. Tá, ok. Nossa. Ok, mas eu não vou usar um agora, mas eu tenho esses dois todos anotados. As profecias, não tá? Tá, então eu fiz essa rolagem. Foi 23, 8 e 14. Não, é que... 8? 8, porque todos são 5. Ah, tem mais 5 em todos? Isso, é 23, 8 e 14. Então, você sabe que acerta todos. Você queima um, queima o outro, queima o outro. Fala quanto de dano. Tudo bem. Deixa o easy. Vamos rolar o dano do meu... Cadê a mostro? Ah, peraí, gente. O próximo jogo vai ter macro disso pronto. Se não me engano, é 2d6 de dano por raio, mas eu vou confirmar rapidinho. Como é que é o nome da magia? Deixa o easy que até o Erevor vai matar, cara. Como é o nome da magia? Não, já vi aqui. Já cheguei aqui. É 2d6 de dano. Então, são 6d6 de dano. Então, pode rolar. Na criatura. 3, 6, 6, 21 de dano. Deu dano inteiro. 21 de dano? Isso. Você queima aqui, mas parece... Assim, ele tá bem ainda. Quando ele faz a magia mais potente do seu arsenal e a criatura parece... Não parece ferida, ele tá assustado. Kenshi. Kenshi. Bom, eu vou castar Gaijin Bolt no verdinho. Então, raio de luz que chamamos como um deus demônio. Nossa, quanta coisa. Eita! Krite! 26. Krite! Quanto de dano? 26 de dano. Foi no... Foi igual, no vermelho ou no verde? Verde. Verde? Verde? É. Ele tá, assim, zu-a-do. Então, ele tomou esse dano e agora quem atacar ele no próximo tem a adventage. O Laleu falou. Gaedir. Olha, daqui eu vou botar a minha marca do caçador no vermelhinho. Vamos rolar já. Um ponto só. Que bom. E vamos atacar com a flechada aí, milagrosa. Ah, 22. Deixa eu pegar, né? Pega. Deu 8 de dano com o meu gigante. No verdinho, né? É. No verdinho não, desculpa. No vermelho, que eu tô livre. No vermelho. Tá. Ele tá ruim. Então, agora uma flecha lá derretendo nele. Ok. Eu continuo aqui. Ok. Vamos lá. Beleza. Baez. O Baez, se lembrando do confronto que ele teve com essa criatura da última vez, e que essa criatura corroeu as armas que eles estavam usando, ele não vai atacar e ele vai gastar a ação dele pra fazer um dodge. Então, todos os ataques, até o começo do próximo turno dele, todos os ataques contra o Baez tem desvantagem. Tá bom. Então, ele tá se defendendo, põe o escudo na frente e fica se defendendo do Uzi. Agora são os Uzi. O vermelho primeiro vai tocar o Kenshi. Ai, que bom. Joga aí. Vem de mim, seu lindo. Eu, quando tacar a flecha, eu falei, morre, diabo, morre, morre. Gente, sério, o rolo da dor é muito ruim. Não acertou você, Kenshi. Decepção no rosto da Lua é triste. Oh, é sério. O Kenshi tá passando por muitos combates sem cair. Agora. Tá zoado. Ah, é. É desvanta... Quando rola um 20 natural na primeira rola, a gente tem que rolar a segunda de desvantagem de qualquer forma, né? O quê? Sim. Caralho, que raiva. Vou tirar 4. 20 num e 4 no outro. Então, que o verdinho atacar o Baiás. E ele... Baiás consegue. O Baiás ali só no footwork. O... Eu vou continuar trabalhando no vermelho, que eu já tinha... Que eu feri um pouco antes, não dá. Mas dessa vez apenas com o Firebolt. Uma magia que exige muito menos. 16, 3 de dano ao Flame, gente. Quase nada. Agora eu vou dar um Sacred Flame no bicho que eu criei a vantagem e ninguém usou. Tá. São os viados. Ah, tem um comboio na minha frente. Como eu vou acertar o bicho? Então... Ele rola um in vitro... Ele rola um save de Dex. Se não passar, toma 6 de dano. Tá. Não passou. E... Como é que você mata o bicho? É... Bom. Eu ainda com o braço fumegante do raio maior. Vendo que o bicho tá todo fodido. Eu estendo só o dedo. E daí só a luz do dedo. À medida que ele vai queimando e torrando. Eu vou dizendo. A luz de tempos considera vocês inimigos... Imprestáveis. Indignos da minha presença. Minha vez. Eu vou rolar a marca do caçador de novo. Bom número. 4. E vamos lá. Mais uma fachada. 12. 12 pega? Pega. Foi 12 mais 16. Se ele tiver menos da vida dele, eu posso também rolar mais um D8 também. É... Como é que você bate ele? Nem foi preciso, então. Bom, vendo que o Kenshi obliterou a outra geleca e lá e tal, eu foco toda a minha raiva de ter quase morrido por um bicho desse da outra vez e só e largo a festa certeira assim, tentando abrir assim, explodir assim a massa de gelatinosa. E as minhas flechas nessa brincadeira também. Estão todas corroídas. Estão todas corroídas as flechas. É alguém que ficou a frente e parou. Eu bati nisso. As flechas estão todas corroídas. Você se lembra bem? Esse bicho, ele derreteu a parte da... Sim, sim, sim. Do martelo do... Do martelo tá marcado por ele até agora. Do Kenshi. Por isso que foi só laser clary que nessa luta. Eu falo, gente, chega de entrar em corredor com esses bichos de latinosos, já não tá. Não dá. Já faz todos os corredores aí que a gente tá entrando aí em fria, velho. Vamos olhar pra... Eu concordo com o Kenshi. Isso foi um desafio pra você, Gaiji? Não, mas eu quero sair daqui logo, velho. Já tô te passando a mão no peito onde ficou a marca do bicho lá. Nossa, vocês demoraram e eu escutei barulhos de luta de novo. Esses bichos não te deixam em paz, né? Aparentemente as outras gosmas não tão... Eruditas quanto você não nos dão sossego. Ah, erudito. Que palavra bonita. O que será que significa? Vamos, vamos logo. É pra lá, é pra lá. A massa. Gostei do fichazinho. A massa. Massa. Porra, ele levou a massa. Que massa. Tem uma massa e um drol pendurado dentro desse cubo de latinosos. Ah, tá. O cubo de latinosos ele tem um drol semi-digerido, uma massa e umas passinhas de ouro. E a massa é diferente e o que a gente tá louco, babando pela massa. Só que o cubo, que muito simpaticamente se chama Glabagum, ele falou que só vai dar massa na hora que se saírem daí. Tá, vamos dar uma olhada agora nesse corredor aí. Pode rolar a Perception. A massa deve ser de obsíquio. Ela deve matar... Eu vou dar uma... Vendo a curiosidade do Gaidira, eu vou emprestar os meus olhos também, já que ele não tem sido muito confiável recentemente. É 18, a Perception. Você também não vê nada. Caraca. Eu bato palma pra ele agora, assim, ó. Parabéns aí, ó. Parabéns. Eu falo não, Gaidira, a sua análise do túnel... Você tá falando que meu trabalho é ruim agora também. Vocês estão andando pelo corredor, vocês conhecem um bando de velho mal-morado discutindo. Muito pelo contrário, Gaidira. A sua análise do túnel foi absolutamente perfeita, como eu pude comprovar. Vingam! Não, chega, alguém dá uma olhada pra mim, eu já estou cansando de entrar em três entradas aqui e tem uma surpresinha, velho. Vingam! Eu quero ir embora! Vagam o que a minha massa está esperando. Vai na frente aí, já. Eu sei de que eu sei de abrir aí. Abrir caminho, cai gosma aí. Por que que seus bonecos estão andando fora do negócio aqui? Porque o mapa tá colocado em offset com o mapa de baixo. Ah! Eu nem tinha pensado que isso podia acontecer, na verdade. Depois a gente vai vivendo e aprendendo, na próxima a gente tá melhor já. Então vocês chegam aqui nesse salão, Kenji, você que tá olhando primeiro, você vê corredores menores dentro desse salão principal. Eita! E dentro desses corredores, você vê algumas, como se fosse feito em relevo algumas imagens de, você não sabe se são tentáculos, se são ondas, se são os dois. A outra coisa que vocês percebem é que aqui é um pouco mais alto, então vocês só tão, tipo, chapinhando na água, você não tá mais como tava no quadro. A gente subiu um pouco nesse período. A gente subiu um pouco nesse período. A gente subiu um pouquinho. Nenhum culto, nenhum outro deus ou demônio que tenha... Com licença, Elfo Erudito passando, ele vai ver os símbolos também. Cara, mas tá uma arrogância, assim. Né, cara? Tá fora, né? A humildade passa longe desse lugar. 23. Assim, você consegue pensar em alguns seres que gostam muito dessa temática de tentáculos, um ou outro grande demônio, mas... Carponês. Qual foi o último contato com o tentáculo que a gente teve lá, do bichão lá também? É, então. Mas assim, nada que seja específico de algum ordem demoníaco, se você tava preocupado depois de ter visto Demogorgon, sabe? Uhum. Eu não tô preocupado, eu tô radiante. Bom, esses símbolos absolutamente não são religiosos de nenhuma maneira. Mas eles... Enfim, não são religiosos. É, eu gostaria de saber quem fez esses túneis aqui. Tão caprichado. Eu falei isso só pra... Ele calou a boca por um segundo? Ele tá vendo o corredor, tá vendo vocês discutirem, ele tá fascinado com a discussão de vocês. O que que tem no corredor à frente, assim? Eu fiquei o Edir, tá olhando. Eu quero olhar, é. Vamos ver se agora eu consigo ver alguma coisa. Não sei, é assim, é como se fossem divisórias. Não veio um motivo específico. Talvez, em outros momentos, tivesse alguma utilidade. Mas agora... Você rolou quanto? Grandiosos 6. Grandiosos 6. Seis. Seis. Pregastando. O momento que ele quase passou dessa pra melhor. Um pilar todo decorado. Vou dar uma olhada nesse pilar aí. Ele é decorado com o quê? O que que tem... Você vai chegar perto? Eu olho pra cima. Eu vou chegar perto. Faz o seu caminho. Tá. Então, com licença... Eu vou fazer esse caminho aqui. Eu estou neste quadrado. Eu vou passar por este e chegar até aqui. Ele vai passar dentro do cubo. Eu pedi licença pro cubo, né? Cubo fez... E aí ele se encolheu. Tá, eu passei. Passar. Vixe, passei. E aí ele fecha e agora fala. Agora você está fodido da minha mão. Ha, 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 ha. Não. Confio no cubo. Você já veio formando seus tentáculos em formatos fálicos. Cara, eu puxo uma flecha e já deixo ele engatilhado. Você vai cair uma outra cosma aí e eu já vou atirar. O que 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 tem no pilar? Funcionar aqui, então. Você não consegue ver direito daí. Como não? Eu não estou indo na frente do pilar? Não, o pilar está aqui, assim, ó. Eu achei que eu tinha ido para... Ah, o pilar está lá no fundo da... Ah, perdão. Vai, passa aí na frestinha. Vambora. Então, vambora. Eu estou indo ver o pilar aqui. Vai lá. Vai pingar a trap. Aí, ó. Pode rolar. O tentáculo te sudomiza. Pronto, acabou. Pode pisar. Pode rolar teste de Dex. Você entrou? Eita. Sodomizado pelo tentáculo. Gente, eu acho que está tudo bem. Tomou um time monstro aí. Quanto? Ah, ah, sete. Na hora que você pisa... Ah, meu Deus. Uma... Opa, calma. Na hora que você pisa aqui... Nesse quadrado aqui... Tem uma explosão. Uma explosão. Para dar licença aqui. Dei a recuada. Só vi o show ali, então. E você cai no fundo de um poço. Eita, nóis. Chota e toma quatro de dano. Não! Tudo de frouxa. Eu vou muito na manhinha. Mas o poço é muito embaixo de onde eu estou? Como é que é? Uns três metros para baixo. Ah, tá. Eu vou fazer uma marquinha onde é o poço, tá? Tá. Eu vou na manhinha e dou uma olhada lá. Você vê... Ele caído, assim. Ai, Diego. Eu vou estar caído, né? Com, tipo, um pedaço do manto por cima da cabeça, assim. Tipo, au! Au! Ok. Cara, eu dou uma olhada em volta, assim. Para ver se não tem mais perigo. Pode rolar uma testa de percepção. Eu estou aqui também e vou rolar. Vamos ver, né? Dezesseis. Você tem certeza que não tem mais nada aí. O que foi ativado já foi. Tinha 22 agora. Então, Diego, agora olhando bem... Caralho. Você acha que nem era tão difícil achar a Trapper? Você que, tipo, está meio, digamos, emocionado de ter encontrado a mesma criatura que te deixou inconsciente uma vez? Tá, ó. O Erevor estende a mão, né? Tipo, alguém pode... Na hora que o Erevor faz isso? Aparece o dado do Erevor. Não! Uma criatura gelatinosa preta e começa a envolver o Erevor. Tá no buraco. Eu vou puxar o Erevor rapidão. Pode rolar, Atlétix. Não! Pode rolar. Você vai puxar como? Com força? É, Atlétix. É, Atlétix. Pode rolar o braço do... 21. Tá bom. Você começa a puxar o... Você até consegue, assim, pegar o Erevor e puxar. Afinal de contas, ele é um Erevor magrelo sem armadura nenhuma. Uhum. Mas a criatura está começando a subir pelo poço. Tá, eu já estava com um arco na mão. Eu vou dar um tiro nessa direção desse bicho. Fih, olha nós na nossa... Calma! Eu vou tentar, tipo, dar um... Calma! Não, mas eu já estava engatilhado ali, já. Ah, tá. Eu quero tentar fazer, tipo... Eu quero fazer, tipo, um Supressing Fire aqui, só para atrapalhar o bicho enquanto eles sobem ali. Tá bom, pode rolar. Pode ser só... Vou rolar só no caso do ataque aqui. Tá. Se eu conseguir ouvir a flechada, eu ainda grito lá de longe. Você está num corredor estreito. Atrás do Baiaz. É, tipo, dá um... O Baiaz deu, tipo, assim, uma baixadinha para puxar o... É. Tá bom. Então foi nesse momento. Nossa frestinha aí. E eu tirei um crítico. Quanto você deu de dano? É... Sete, mas o crítico seis dá treze. Tá bom. Mas o bicho continua subindo. Se eu ouvir a flechada, eu grito lá de longe. O que está acontecendo aí? Mais bichos gelatinosos. O Aerovor responde dizendo... Ah, mentira, me aqui! Ah, essa parte eu estava ciente e não estava ligando, entendeu? Você... Ele termina de subir depois da flechada do... Vai conseguir um tiro, né? Cinco bonitos. Ó, lembrando que o Aerovor está na minha frente. Dezoito. Aguenta um turno aí, Aerovor. Bom... É, Aerovor. Você está na beiradinha, assim, do... 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 Ele me tirou do poço, mas eu estou desequilibrado... Na beiradinha. Na beiradinha. Porque ele acaba de te puxar. Tá. Então, ok. Eu gasto minha ação de movimento para... Recuperar o equilíbrio, por assim dizer. O B... O... Esse maluco, ele está engajado comigo? Não, ele subiu para o outro lado do poço. Depois que ele levou a flechada do Ogain. Para o outro lado do poço. Então, eu vou gastar a minha ação... A minha... Vou subir o movimento. Vou gastar a minha ação para dar um dash. E... Vim para cá. Tá bom. Eu deixo isso para pessoas mais bem preparadas. E vai passando, né? Quente. Ok. O Cubo está ainda atrapalhando o caminho? Não, ele não te atrapalha o caminho. Ele deixa você passar. Ok. Eu passo andando. Tem espaço aqui onde eu estou? Você pode passar entre eles. Então, é que não vai dar para eu ficar em cima do buraco, né? Não. Tem que ficar Ranger aqui. Mas ele está do outro lado do buraco? Está do outro lado do buraco. Aqui é o único quadrado livre, certo? Isso. Bom. A visibilidade é horrível, mas eu vou tentar disparar a Sacred Flame no bicho. Eu não rolo para acertar mesmo. Foda-se. Roladex. Se não passar, está moitão. Dando o máximo. Ele não passou. Tomou mil oito. Tá bom. Ele tomou. Oito. Eu chego apontando o dedo brilhante, queimando ele, dizendo... Tempo se cansa dessas criaturas baixas. Tem como ela para cair onde eu estou, sem pular o buraco? Se você tiver alguma coisa que seja mais do que cinco pés, do que um quadrado, você pode atacar. Não, então eu vou... E ele? Ele me acerta? Eu estou no raio dele? Não, você acha que não está? Ele está parado. O que ele tem de arma? Nada. Os braços dele são com longos. Só para eu julgar bem isso. Ele é uma... Bolotinha. Parece uma coisa meio petróleo, meio pegajosa, preta, escura. Tá, então eu vou... O Aftog não ajuda muito, porque ele é um orc sendo englobado pela... Pois é, isso que eu estava vendo. Ele tinha uma cara. Então é o seguinte, eu vou fazer aquele voto de hostilidade nele. Certo. E, cara, eu vou sair aqui para ele vir para cima e a gente enfrentar ele aqui, cara. Tá bom. Vamos recuar. Se esse cubo não me atrapalhar, né? O cubo não vai te atrapalhar, ele vai vir para o cantinho. Tá, tira ele daí, que eu vou ficar aqui, ó. Tá. É isso. Ele está muito emocionado de ver aventureiros lutando. Ah, que bom que vocês me deixaram aí na sala de luz. Porque você tem arco, né, meu querido? É, mas até o bicho chegar aqui... Aí. Uh, Black News. Ele tem a possibilidade de ele ficar fininho, ele é amorfo. Ele pode passar em qualquer lugar que tenha pelo menos 3 centímetros de espessura. Então ele passa no cantinho. Chega na frente do Gaedir. Aí, ó. E ataca. De novo? Não! Vai bolinar o Gaedir. Mas é um cubo igual ao primeiro que a gente enfrentou? Não. Ele... O primeiro que vocês enfrentaram, ele era amarronzado. A cor é diferente desse. Esse é preto, que nem petróleo. O outro... Petróleo? Petróleo. Petróleo. Tá, eu... Pera, eu vou ter um porrete pra me emprestar. O Ere, eu vou ter porrete. 13 não te acerta, né, Gaedir? 13 é o meu amor-class aí. Então pega. 13 é a sua? É. Então pega. Vamos melhorar essa? É... Então, é 6 de... Ai. É... Deixa eu rolar aqui, se não é 6. É 6 de dano... Contuso. Contundente. 12 de dano ácido. 12? Nossa. 18 de dano ácido. Eita, nossa. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Baiás da outra vez. Ele pega, ele bate na sua armadura. Não é nem machucar tanto, mas ele começa a infiltrar, fica embaixo da sua pele e te corroendo. Nossa, que legal, gente. Eu tenho 26 menos 18, tá... Uma coisa baixa. É... Como é que é a sua armadura? Ela é de metal? É de couro. De couro, tá bom. Ah, mas ela não é não mágica. Não mágica. Então, é... Ela tem a... Menos um... Um dia a ser. Sabe, já tinha muita coisa, né? Ah, cara, eu dou... Eu tô... Tô de pé ainda? Como é que... Tá, tá de pé. Como é que tá a sua vida? Eu vou... Tô 8 de vida. Agora é você. Eu vou dar desengage e vou sair o mais longe possível desse bicho aí. Porque chega, né? Tô chateado. Porque eu... Chega. Ele cai nessa... É, devoro. Eu vou mandar um firebolt no bicho. Tá. 22 acerta? 22 acerta. 6 de dano de fogo. Esse aqui queimou até que bem, viu? É isso que eu queria saber. O quanto o dano parece ser prejudicial? Parece que foi efetivo. Parece que ele queimou... Assim, no... Lá no acinzentado, você vê que não fazia muita coisa. É como se apagasse logo a chama. Nesse aqui, ele parece que age normalmente. Igual o feito das outras vezes que você percebe. Tá bom. Feito isso, eu vou gastar minha samba de movimento pra vir pra cá. Pronto, se fugir. Quente. Não, quente não. É, quente. Foda que... A constituição dele é que nem do outro que correu a arma. Ou é diferente? Ele correu a armadura do Gai Dirce. Ela falou isso. Tem uma dança de cor, hein? Que pariu, vai tomar no cor. Ele não parece nem muito ferido pelas porradas que levou até agora, né? Não. Ah, então... Então eu vou castar o jogamento de tempos de novo e vai tomar no cor, né? Saco cheio de saco. As pessoas vão ficando cansadas dentro da dungeon, né? Eles estão horas e horas e horas passando aí. Aqui, ó. Tempos, manda ele se fuder. Opa, lagou aqui o bagulho e pronto. Foi 15. 15 contra C. Que bosta. Não, pega. Pega. Então 15 de dano radiante. E o próximo que atacar ele tem advantage. Então, ele... Assim, tomou o dano, mas ainda não tá muito... Não parece ferido. Ele não tá ainda despedaçando. Ele tá se mantendo ainda numa forma coesa. Tá, eu tô totalmente laser clary lá no fundo, então, disparando os raios. Me sentindo o próprio Iron Man. Meu Deus, gente. Baiás. Tem que pensar esse bicho aí que corra a armadura é foda. Tá. Tem vela na frente, Baiás. Toma pra ela. É o que você deveria ter feito, né? Eu enfoco o golpe abrasador, então eu rezo pelo meu Deus e faço as chamas da morte envolverem minha espada. A espada é envolta em fogo fato. E aí, vou atacar aqui. Eu tenho vantagem, né? Isso. Sim. Vou atacar com corte mesmo. Tá. 24, 11 de dano. Mais 6 de flamejante. E ele tem que fazer um teste... De const. Const DC 12. É. Ele passa no teste. Tá, então ele não toca dano depois. Mas, enfim, foi... 17. 11 de dano cortante. É 11 de dano cortante e 6 de flamejante. É, e 6 de flamejante. Ele não vai dividir, né? Espero, né? Vou descobrir agora aí. Não gostei dessa risada. Oh, fuck. Ele divide. Olha lá. E aí, você vê que esse dano que você cortou com a espada, só pelo fio da espada, não fez nada. Mas o dano flamejante, você vê que na hora que ele corta, ele dá aquela cauterizada. Tipo, um sabre de luz cortando alguma coisa, sabe? Dá aquela cauterizada. Aí ele toma dano. Mas agora ele se divide. Caralho, eu coloquei em chama a minha espada pra ver se não acontecia isso, minha gente. Deixa eu provar. E agora é a vez deles. Deles, né? Tá bom. Oh, boy. Além de não tancar, você ainda divide isso, gente. É essa a sua função, né? Então, ele vai. O primeiro vai atacar o banhasse. Com o seu pseudópede. 19 não te pega, né? 19 pega. É 19. É 19? 19. Vamos ver. Lúcio, tô muito feliz. Eu quero me assistir na... Só uma coisa. A gente não acerta nunca. Calma aí. Eu fiz aquele juramento. Deixa eu ver aqui o que dá. Bota a sustentabilidade. Tá. Não dá nada defensivo. Eu não lembro que todos os seus ataques nele tem vantagem. É, todos os meus ataques tem vantagem. É isso aí. Pode ir. Quanto que foi de dano? É, peraí. Foi... 6 de dano contuso. Aquela coisa bonita. E 12 de dano ácido. Nossa. 18? É. O que você acha que eu tô ali atrás agora? 5. O segundo resolve que vai passar por aqui. Ele vai por trás, desculpa. Ele some aqui atrás. Ah, tá. Ah, tá. Caediri. Opa. Ah, as poções de cura como que tava dividida aí? Eu acho que tá tudo comigo. Não, a gente é deixado um com cada um, menos comigo. Ah, tá. Ah, então eu vou tomar uma, então. Vou apagar ela aqui. É, o quanto que era mesmo? Não, não gasto ação se curando, não. Foi coisa horrível, rapaz. Não, feio. Eu tô ali na pendura já. Eu também vou ter que fazer aquela cura ali na moral. O que é mesmo? Deixa eu ver. O povo não botou uma fé no clérigo. O clérigo não cura ninguém? Quer dizer, ele não cura ninguém? Não, não. Ele não cura ele. Quanto que é 2D4, 2D? Quanto que é o da poção no clérigo? É, peraí que eu tô vendo. 2D4 mais 2. 2D4 mais 2. Então você toma a poção, você vai fazer mais alguma coisa? 4D4 mais 2. Peraí que não foi o comando. Ó, foi. 8. Tô com 16, tá aí. Essa é a minha ação, né? Aham. Então eu vou... voltar um pouco pra cá. Esperadinha aqui. E com... Qual que tá chamuscado já? Ou que tá comigo. Tá com você. Tá, eu vou botar a marca no caçador dele, mas eu não posso atacar agora, só pra deixar. É, devoro. F***. Bom, só vou tancar esse bicho, né, fi? Que ele tá foda. Seguinte. Atacar não dá. Tá, o Erivor, ele vai se movimentar. Aqui eu tenho visão com o monstro? É que tá bizarro. É, eu acho que... Acho que tem. Eu tenho, né? Tem. Com o que o Baiaço tá brigando, ou com o outro? Não, acho que não. Acho que não, Chess. Pra ter o que o Baiaço teria que tá aqui. Isso. Tem o outro, tem. Você contaria a visão. Ah, agora... Tá, então eu me movimentei dois quadrados, é isso? Um, dois, pra cá. Isso. Vou... Disparar... Vou refazer lá o Scorching Ray e vou disparar contra o verde. Novamente, com muito esforço, fazendo minha magia mais poderosa. E vamos ver. Vinte. No primeiro ataque. Eu esqueci de mudar a música. Nove no segundo ataque. Pega também. E... Dezesseis no terceiro ataque. Pega também. Com seis de seis de dano de novo. Vinte e dois de dano de fire damage. Boa. Ele tá... Muito ruim. Muito ruim. Fire, fire, fire. Mas ainda tá se mantendo unido. E como eu só movi três quadrados, agora eu vou mover um, dois, três. E vem pra cá. É, frouxo. Quente. Quente. É o seguinte. Quando a galera detectou que não tinha mais armadilhas, eles se referiam a esse corredor aqui do lado também? Não. Esse é aqui. Só o da frente. Só o da frente. Eu que não vou colocar meu Orborga ali. Eu vou bloquear só essa saída aqui, pra que se o bicho quiser sair, ele tiver que passar por mim. Tá. Eu tenho visão daqui pra onde a criatura que tá na frente do Baihasa ou não? Não. Ah. Que era onde tava o Aerevur antes. Tá. Mas eu posso fazer que nem o Chess fez de, tipo, atacar e depois... Pode. Então tome um Sacred Flame nessa merda aí, verdinha. Sete de dano, se ele não salvar a Dex 13. E depois vou lá bloquear o caminho. Não salve, como é que você mata esse? Aleluia. Mesma coisa. Dedo apontado. Tempos considera vocês não dignos do meu tempo. Frito. E saio andando casualmente pra bloquear o outro caminho. Beleza. Baiás. Baiás. Vai fazer um curar ferimentos aqui. Tá foda. Resou ali pra... Tá, eu só me curo. E eu vou aqui atrás do... Do Kenshi. Muito bem. Agora é a vez do meu... Pudim preto. Puta, um Black Pudim. Que ele vai andar até aqui na frente do Kenshi. E vai atacar o Kenshi. Quero só ver se eu sou... Pau! 24, pega. Nossa senhora. E o dano é bom, hein? É, então. É 6 de dano contuso. E 12 de dano ácido. Dá aquela arrumadinha na armadura também, cara. É verdade, dá queimadinha. Foi 18? 18 de dano? É. Pera aí que eu marco aqui, cara. Que eu já tô acostumado a tomar esse 18 aí, ó. E a sua armadura perde um de AC. Perde um de AC, velha da porta. Essa aqui é a sacanagem. A sua também, Cass. Tá. Ninguém tem armadura mágica, né? Eu tenho. Não. Eu não tenho armadura. É pouca que eu tenha, mas... Garredir, a sua vez. Minha vez. A gente vira nos 30 aí. As pessoas no tchutchu, hein? É, cara. Tem um comboio na minha frente. Pelo que eu saiba, você tem cura também. Não sei se tá vendo, mas a gente tá precisada. Porra, o que é? O negócio é matar, Lerq. Tá, daqui... Eu não consigo pegar, né? Passa... Tem uma cobertura aqui, né? Mais dois. Ah, mas eu sei desse bicho esse. Tá, eu boto a marca do caçador nela. Seja bichita. Seja bichita. Eu não rolei porque vocês mataram outro bicho também. Opa. Agora falta só aquela... Agora vem vantagem. Agora vem vantagem nisso. As pessoas falam que a gente vai morrer. Que isso, gente? Tem cura ainda, gente. Tamo grande. Ainda tem uma magia. Tamo grande, tamo grande. 22 aí. Ah, pega. Quanto você vai dar de dano? 11 de dano. Ah, tudo perfurante o dano? É, perfurante. O bicho tá ruim. Tá ruim, mas tá em pé. Tá bom, mas tá ruim. Tá se mantendo... Eu volto pra trás da filhinha aí, porque eu não quero... Caralho, mas esse seu dado de dano aí só tira um. Não, fui bem, cara. Não, você tira um 11, porque o outro você tira um 6. É, ele é o ouro. O... Quanto ferido tá o Kenchir, aparentemente? Bastante. Tá com 6 de vida. Mas não tem nada que eu possa fazer. Bom, eu vou vir pra cá e vou mandar um outro... Vou ver onde tava o Gaijin e vou mandar um Firebolt no bicho. É que tamo junto aqui, né? A maioria das minhas magias são pra desabilitar inimigos, mas eu duvido muito que um pudim negro vai ficar rindo no chão ou resolvo adormir. Então eu tô um pouco limitado com as coisas que eu posso fazer. É, acho que o único... Crítico do... O dano aqui não foi bom, mas foi bom. Não foi, mas 6 de Fire Damage. 6? É. Sério, você tirou um crítico pra rolar um 6 de dano? Não julga, não julga. Tem pra onde. A vida é... Ele queima um pouquinho, mas ele tá se mantendo ainda coeso. Kenchir. Tô aqui pra te apoiar, viu, Kenchir. Pô, eu não vou me curar porra nenhuma. Lógico que não. Eu vou rolar os ataques com o artelo e foda-se essa porra. 14 e 8. Pega os dois. Então temos oitão de dano, vou rolar de novo o ataque, mas considera só o dano. 8 e 6, 14. Bom, depois dele me engosmar inteiro, aí eu tava, tipo, mó tranquilo, assim, só apontando o dedo e tal. Eu olho com aquela cara de indignação, assim, raiva por estar sendo queimado. Pego o martelo já meio bravo, assim, mas meio desesperado ao mesmo tempo. Levo acima da cabeça e começo a martelar. E martelar. E continuo martelando. À medida que ele vai se desfazendo, eu vou martelando, destruindo o reboco na parede, o pedaço do chão, e continuo martelando. Até, tipo, eu extravasar a parte da raiva e não ter sobrado nada da desgraça. Pelo menos eu procurarei algumas feridas. Eu dou uma olhada pro Cubo, o Cubo tá aí, né? Tá. Ai, foi tão emocionante vocês lutarem. Que interessante. É, amor, não se preocupe com isso. Tempos, tem... Cara, se no próximo lugar tiver mais bicho gelatinoso, eu vou embora daqui. Chega. Eu vou falar com o Cubo, né? Como era o seu nome mesmo? Blá, blá, blú. Blá, 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 blú. Desculpa, senhor. Gu, posso te chamar de Gu? Pode, pode te chamar de Gu, que bonitinho. Ser Gu. Ok. Gu, nós somos aventureiros de palavra. E nós garantimos que vamos guiar até a saída desse local. Porém, é possível que muitos perigos se coloquem entre nós e a saída. Como essas criaturas tão poderosas. Caso você pudesse nos ceder a massa que carrega com você, seria muito mais fácil se nós pudéssemos vencer esses desafios e encontrar a saída. E por isso eu lhe peço, nos desse voto de confiança. Vocês percebem que o Cubo gelatinoso parece meio, assim, fica meio ressabiado de querer entregar pra vocês, assim. Ele é um Cubo, e você não sabe como ele tem expressão, mas ele sente isso dele. Mas ele fala, mas tá bom, mas vocês têm que me levar com vocês. Nós temos honra. Então, ele cospe pra fora, ele é um negócio todo, cosmento, uma massa. Ok, Baiaza, você queria um porrete? Tá, eu pego assim, sem nojo, porque, né, nojo eu tô da minha espada. Coitado, não, peraí, Kenchi, Kenchi, se você quiser a sua, pegue pra você e entregue a sua para a Baiaza, se você parecia mais interessado. Mancada. Tá, pode ser? O que que é a massa? Vamos avaliá-la antes. A gente tem que falar, eu posso, se ela for mágica, e parece ser, porque ela não foi afetada pelos sucos digestivos dessa criatura, mas eu fiz de tempo pra isso. Podemos levantar um pequeno acampamento aqui, cuidar das feridas, comer alguma coisa, enquanto analisa a natureza mágica deste item. Então a gente deu um short rest, basicamente. Isso. Então nesse short rest, além de analisar o item mágico, eu vou usar uma habilidade arcane recovery do mago e vou recuperar um slot de magia de segundo nível. Short rest ganha HP ou alguma boneca assim ou não? Se você gastar dado de vida, ganha. Pode gastar se quiser. É bem parecido com o healing surge daqui em TD. Agora, Erever, se você quiser chegar lá naquele pilar, pra ver o que que tem? Vai lá, Erever. Vamos lá, né? Dessa vez eu pulo o poço e eu verifico armadilhas no pilar. Tá bom. Pode ir mal lá. Eu perguntei 4 de vida no hit dice. 6. Devo estar tolo. Não, faltou um pra ficar tolo, mas tudo bem. Então vou rolar minha perception no pilar. 8. Você não vê nenhuma armadilha. Então eu tô seguro. O que que é o pilar? O que que eu vejo nesse pilar? O que você vê é o mesmo padrão de tentáculos e alguma coisa amorfa que vão formando esses tentáculos. Mas ele parece ser muito melhor atrapalhado do que o resto da sala. Se você quiser, agora mudou um pouco o padrão. Se você quiser rolar o teste de novo. Isso. Mudou o padrão, vou rolar o teste. Era o que que eu rolei da outra vez? Religião. Religião, tá. 9. Ah, você continua sem identificar nada. E você vê o resto da sala. Tá. O que que tem aqui embaixo? No branco? É. Uma porta. Tá, então eu viro pro pessoal. Kenshi, existem inscritos aqui, acredito que sejam de natureza religiosa, mas estão além das minhas capacidades. Por mais que me dôe admitir isso. Se você quiser dar uma olhada. Também tem uma porta aqui. Parece fechada. Como eu já vi que tem a armadilha, eu vou correr pelo mesmo lugar que o Chaz veio, né? Vou me aproximar da porta e rolar um Perception na porta também. Tá, que massa que eu fiquei no final das contas. 20! Não, mas não é crítico. 17 mais um. Você ficou com a massa mais um, Baiás. E quanto que é o dano dela? 1 de 6, mais um. Mais sua força. Lá dá mais um pra acerto e mais um pra dano. Então você vai fazer... Ah, então você veio e você parece que... Você acha que é relacionado a um outro Lorde de Deus demoníaco. Lorde demoníaco. É... Chamado Driplex. Que é um... Eu dou um certo sorriso, meio que de fascinação, assim. Eu faço uma cara estranha. Meio que um misto entre... Feliz, mas com medo. Aí eu viro pro... Daí eu me recomponho, viro pro Erivor e falo... Bem, digamos que tem chance de eu conseguir acertar outro Deus demoníaco. Ei, como é um... Erivor tá comendo um... Tipo um... Um lembas ali. Uma ração de viagem, né? Lembas bread. Explique, o que você... Então, eu menciono esse nome pra ele. Por parte que a inscrição aqui é relacionada a ele. E o que nós sabemos sobre o Júri Black? Vocês sabem que... O KK... O Kenshi, né? Eu vou chamar de KK também no jogo, olha só. O Kenshi... Que é um Lorde Demoníaco da Gosma e dos Usos. Por isso que tem tantos aí. Percebemos. E que assim, não é que ele... Ele... Diferente de outros Lordes Demoníacos... Demoníacos, ele não tem necessariamente algum plano. Ele simplesmente quer destruição de tudo. Independente do que seja. Bom, eu explico isso. Como o pessoal aqui do chat perguntou. Na hierarquia lá dos demônios, ele tá abaixo do... Do demagogo, assim? Não sei. Pelo que eu sei. Pelo que eu entendi, gente, viagem de livros. Estão mais ou menos no mesmo patamar. É, o... O Gokamotes falou... Gok... Gokamotes, alguma coisa assim, explicou bem. Cada um deles é príncipe de um aspecto de alguma coisa demoníaca. Esse é o dos... Tem um outro que não apareceu na história. Nem sei se tem a história, mas... É o cara dos Gnols. Que é o príncipe demônio dos Gnols. Tem um monte de... Tem outro que é o príncipe demônio da depravação. Tem... Cada um deles tem um aspecto, assim. Então, eu... Viro para os dois lá, os eruditos. Eu... Então vocês diriam que talvez esse lugar seria um templo. Me parece o príncipe. Me parece o caso. Dito isso, eu olho a porta. E dou um... Um perception na porta. Posso lá? E aí, desses lords demoníacos, tem um lords do sangue, assim, pra gente fazer sangue pro Deus do sangue? Blood for the Blood Guard. Exatamente. Mano. Tem uma sala lá atrás que a gente não olhou, gente. Pois é. Se vieram empolgados aqui, eu também fui... Me enviar a sala. Vamos embora. Vamos indo, velho. Depois a gente vê. Não, não. Eu olho pro Baiás. Baiás. Pode haver tesouros. O que podemos estar deixando pra trás? Acho que aqui só... Só teve encrenca nos últimos tempos aqui. Minha preocupação maior... Se esse era um templo, devem haver tesouros. Ou mais criaturas perigosas, como enfrentando. É. Criaturas perigosas, nós vamos disso. Depois são os humanos que são ambiciosos. Eu achava que eram os anões, não sei o que você tá dizendo. Eu dou uma olhada... Posso rolar o meu perception na porta agora? Pode. Eu já falo pode tantas vezes que eu já tô ficando bravo. Gaedir, dá uma olhada na sua porta, porque... Eu acho que é melhor você abrir. Eu vou dar uma olhada pra ver se... Quem olha abre a porta, né, gente? Se você quer, então deixa eu dar uma olhada antes de ele abrir, né? Então vamos ter uma segunda opinião. Não muito boa. Como assim não é muito boa? Você acha que é boa a sua opinião? Você não tem confiança no trabalho que você faz? Olha... Do que eu já vi aqui, eu tenho minhas dúvidas, né? Aparentemente, não tem nada, assim. O Gaedir vai entrar numa crise de identidade. Quem eu sou? Por que eu faço isso? Será que eu sou bom? Será que não seria melhor que um padrinho na minha cidade? De qualquer forma. Nada de grandeza com a frescura aí, eu vou meter o pé nessa porra dessa porta. Foda-se. Mas a sala que está pra trás... Ela abre. Vem aqui na frente, então, só pra efeitos de armadilha. Se vier um spike, já sabe... Não aparece nenhuma armadilha na hora que abre a porta. Até comemoraram aí no fundo. Tetra! O que vocês veem aí na frente é uma fonte. No meio tem uma estátua bem destruída. E o que você conhece é só um par de patas com garras. Uma estátua, isso? Isso. Se você entrar na sala, você vai ver que dentro tem esses nichos na parede. Tá, eu quero, antes de entrar na sala, eu quero dar uma olhada na sala, ver qualquer tipo de frestinha, assim, tipo, buraco que possa vir qualquer coisa que seja gelatinosa. Não aguento mais matar esses... Aguento mais... Ah, não, porque nem matar eu não tô. Apanhar mais esses bichos. Não, você não vê nenhuma frestinha que tenha alguma coisa assim. O que você vê são estátuas, pequenas estátuas dentro desses nichos. Que elas são meio disformes. Não tem uma forma reconhecível. Eu peço pra todo mundo esperar um pouco. Abro o meu grimório. E além disso, tem água entrando pelo cantinho da parede. E antes você via que a água tava minando, tava minando. Mas agora ela tá entrando com bastante velocidade. Entra por onde aqui na sala? Aqui onde tem desenho de água mesmo, peraí. Aqui nesse... Aqui assim? Isso. Tá. E tá no calcanhar de vocês, assim. Lembra que você é o que é mais alto, né? Eu falo que chega de atormentar a água já. Eu peço um tempo, eu faço um... Detectar magia nessa sala. Pra verificar se tem alguma coisa mágica dentro da área da sala. Tá, vou esperar o erva. Se tiver tudo limpo, eu vou encher meu cantinho na água ali. Ver se a água tá boa e... Tentar dar uma lavada na armadura, tirar esse ácido aí, ver como é que é. Pode rolar. Não tem que rolar. Eu me concentro e qualquer coisa dentro de uma área de 30 feet em volta de mim, ela pinga com mágica. Se ela for mágica, ela vai dar um... Isso tá onde? Ela vai ficar com uma aura mágica em volta. Eu tô aqui, mas 30... Eu tô aqui atrás, mas 30 feet pega, tipo... A sala inteira. A sala inteira e coisas do lado de fora ainda. O que você vê são alguns lugares, alguns nichos... Realmente pingam com... Com magia. Com magia. Você vê que é da estátua. Das estátuas pequenininhas. São quatro estátuas pequenininhas. Eu também consigo saber a escola de magia que foi usada. Então, agora eu digo, né? Fecho o livro. Quantas estátuas pingaram? Todas ou só algumas? Quatro. Quatro? Quatro dessas estátuas são mágicas. Algum efeito da escola de transmutação, pelo que me parece. Isso pode significar muitas coisas. Entre elas, que... Se algo for... De alguma maneira ativado, talvez essas estátuas possam nos atacar, se animarem de alguma maneira. Seria a minha análise. Então, a gente pode sair daqui, né? Eu voto em sair da sala. A gente pode analisar as estátuas. Aprender algo com elas. Não. Quint, você está aí na frente da fonte? Ah, não? Você olha para baixo, você vê algumas coisas brilhando na fonte. Parece, tipo, ouro. Olha, tem coisas lá embaixo. Eu ainda não vou pôr a mão, mas eu estou bem interessado olhando assim. Você vê que tem alguns... Bessetes de ouro, algumas peças de ouro. Ah, é só dinheiro? Tem uma adaga. E tem um frasco. Tem dois frascos. Tem dois frascos. Você acha da gente tentar pegar as coisas lá embaixo? Será que isso ativaria algum tipo de armadilha? Eu estou lá do lado de fora. Até porque eu olhei o chat agora. É, já. Eu estou aqui do lado de fora. Eu estou do lado do Baiaz, ali. Algo é mágico que vem de dentro dessa água, desse local que o Ken Churou. Tem algo que é incrível. Boa, do gigante guerreiro. Eu não sou tão malvada assim também, né? Caralho. Falaram que tela com água é pesadelo desde os tempos de SNES. Né, velho? Eu estou imaginando o Sonic já, aquela contagem regressiva. Mas enfim, tem algo do meu detectador magia que ressoa como mágico vindo dessa água? Algum item, alguma poção, alguma coisa? Você vê uma poção. Existe uma poção mágica dentro dessa água. Talvez valha a pena. É, qual é o risco, né? Eu já olho para as estátuas ali. Ó. Caso as estátuas se movam, chumbem nessa. Vou meter a mão e foda-se. Você pega. Eu jogo a poção para o Erivor. Veja para que serve. Eu experimento a poção para ver no que ela faz. É uma poção de Greater Healing. Ok. Vamos anotar aqui. Vamos catando o resto das tralhas. Vai passar nas muambas aí. Greater Healing. O que mais a gente acha? Vocês acham um prazo com o outro conteúdo? Eu também experimento. É um óleo escorregadio. Um óleo escorregadio? Galera, esse é bem ruim. Vocês acham quarenta e uma peças de ouro? Quarenta e uma peças. Cento e doze peças de prata? Cento e doze. Cara, cento e doze peças de catana lá no fundo? Vocês vão pegar? Lógico. Nossa, velho. Eu deixo eles pegarem, foda-se. Algum mais? Ô, ô, ô. Ele vai fazer prestigitação e pega tudo. Vou com mãos mágicas, porque não quero molhar a mão. É, ele quer. Pegando as mãos mágicas. E uma dagadrow. Uma dagadrow mais um? Qual a diferença de uma dagadrow para uma dagadrow? Essa dagadrow é mais um. Só isso? É. Ah, que bagulho. Isso aí fica com o... Se ninguém quiser, eu fico com ela. Eu vou olhar para o... Uma great sword mais um. Eu entrego, então, a dagadrow para o... Para o Ghaedir. A ironia que será quando você cortar a garganta de um drogo mesmo. Ô, vai ser um prazer enorme. A estátua tem alguma coisa relevante? Alguma inscrição mágica? Religiosa? Não, ela está muito destruída. Para você conseguir ver. Né. É. Bem, vamos embora então. Passar para aquele outro corredor que a gente não foi ainda. Uhum, pode ir lá. Eu fecho a porta e sai. Boa ideia. Cara, eu me intergrava lá. Nossa, estou aqui bugada no mapa. Ai, gente, desculpa. Ah, não consigo virar o diabo. Deixa eu virar para você. Obrigado. Estou ali na frente. Escudo. E a... Ainda tem mais de castanhas no elmo, né? Tem. Ah, eu chego aqui e quero dar uma olhadinha nesse corredor. Corredor. Você vê que esse corredor, ele... Volta a descer um pouquinho. E ele está muito inundado. Inundado? É. Está até acima do seu joelho agora. Bom, a gente não estava no alto, agora... Deu um descer. Sim, vocês subiram para essa sala onde tem o pilar. E os lugares que saem para essa sala, eles descem de novo. Gente, é um tobogã que a gente está aqui agora, né? É o único caminho que temos. Tá, eu vou lá, puxo o meu cajado de... Dali de novo, eu vou buscando o chão, assim. Eu não sei, eu não encontro alguma descida, alguma coisa. Nada, você vai... Você vai... É... Andando normal, sem nenhum problema. Até que você chega aqui. E aí, o que você percebe de novo? Que aqui voltou... O corredor, ele está bem mais irregular do que estava antes. O chão já voltou a ser parecido com o da caverna mesmo. De pedra, já. Isso. Essa caralho não tem saída? Isso aqui parece que não foi feito por, digamos... Mãos humanoides. Olha-se para... Para as rochas mal formadas, assim. E aí? E o que tem nessa água aqui que a gente... Agora, o que vocês conseguem perceber é que a água está aumentando de velocidade. A gente está cada vez mais... Essa água aqui. Mas o fluxo está indo... Está descendo para esse... Para cá, para... Está vindo daqui de baixo. Da onde já tem... Daqui de baixo que está aumentando a água. Aqui? Isso. E está aumentando. Você deve conseguir sair nadando pelo lugar onde a água está entrando. Baez, você... Você vê... Na hora que você chega aqui perto... Que... Aqui mais ou menos na parede... Lá no alto do teto... É onde tem a maior falha que vocês já viram. Está entrando bastante água. Tá, eu olho para eles... E agora, a gente vai fazer o quê? Isso aqui vai encher de água. Pelo que eu sei, a gente não tem saída nenhuma. Será que aquelas statuses controlam o fluxo da água daqui? É, mas controlando ou não controlando? Eu vou... Passar um tempo fazendo uma magia... Enquanto eles estão discutindo isso... Eu vou conjurar uma magia... Fazer o meu fã de família... Quando eu conjuro ela de novo... Eu posso trocar a forma do meu familiar. Tá bom. Eu vou fazer ele virar um peixe. Vou jogar o peixinho na água... Vou fazer o mesmo esquema de ver pelos olhos dele... Tentar ver se tem uma saída... Por baixo da água, um túnel... Algum lugar que der para a gente nadar... Ou se é só uma piscininha mesmo. É uma piscininha... Não tem nenhum túnel aí embaixo... Acho que é fácil de ver... Mas... Uma boa pergunta... Fizeram no chat... Tem algum NPC com a gente? Estão todos os NPCs. Lembra que eu falei que eles estão aí nas batalhas... E aí eles... Só não... Eles estão fazendo outras coisas na batalha... E não... Ok. Só para saber. É... Então... Vocês não veem nada que possa ser o seu... Um túnel de saída aí embaixo... Talvez lá em cima... Como a gente tinha falado alguma... Na primeira vez... Onde está saindo a água... Talvez seja um... Um recurso interessante... De sair por lá... Por onde está entrando... Eu também não vi mais nada nessa piscina... Itens... Dinheiro... Ouro... Nada... Tá... Aí eu mando... Meu familiar desaparecer... Parece que o único caminho é por aquela falha... Falha... Ah... Meu Deus... Eu vou tirando a armadura... Né... O povo consegue passar pela falha? Sim... Sim... Eu consigo passar pela falha... Você não quer ir na frente... Ver se é uma saída de fato? Tá bom... Se você ver mais algum dos companheiros... Seus gelatinosos... Você avisa a gente... Essa parte ele nunca escuta... Não estou acostumado a ficar enfrentando esses bichos... Que não sangram... Que não tem carne... Para a gente cortar... Tem uma saída... A gente... Vocês nadam... Nadam, nadam, nadam... E aí tem... Tem uma margem lá em cima... Parece... Um rio? É... Acho que esse é o rio... Tá... Eu estou tirando a armadura... E mudando ela num pano... Sei lá... Eu puxo uma corda... A gente tem corda... Não tem? Temos... Então puxo uma corda... Eu vou usando mãos mágicas... Para amarrar a corda... Em volta da cintura de todos nós... Fazer um link... Para ninguém se perder dentro da água... Para todos os mundos afundar junto... É... Se morrer um pode fazer... Curte amarro o cubo também... Amarro o cubo... Se ninguém protestar... Eu estou continuando amarrando... Não... É... Só quem vai... Qual que é a penalidade... Por nadar com a armadura? Desvantagem... Ah... Eu vou nadar com a armadura... Claro que ele vai... Qual que é a armadura... Ou é só as armaduras pesadas deles aí... Com a armadura pesada... Com a armadura pesada... Bom... Então é só tirar a capa... Fazer tipo uma trouxa na frente... Fazer tipo uma... Não, nada eu cheguei... Tá louco... Vai que inteiro... Aquela... Tipo do Bear Girls... Assim que ele junta a roupa dele... Assim para deixar... Boiar um pouquinho na frente... Assim... Tá bom... Vocês estão se arrumando aí... Só que assim... Agora... Por exemplo... Está na cintura de vocês a água... Aonde a gente está? A gente pode subir... A gente pode subir... Está na cintura do... Do quente... Que está aqui no meio do... Do poço... Aqui está na cintura? Onde está o quente? Ah... Achei que ia ter que mergulhar aí... Então está tranquilo... Mas a abertura é lá no teto... Ah... No teto... É de um cubo... Ele escava o teto... E ele sai... Pô... Não contava... Ah... Estou esperando a água encher... Para a gente... Facilitar ali... A gente pode escalar essa parede também... Já entra o tampão... Eu comento... Eu comento... Olha gente... Eu sei que esperar pode parecer uma boa ideia... Mas... Se por ventura... Este plano der errado... A gente vai ficar sem tempo... De pensar em uma alternativa... Talvez escalar essa parede... Seja uma melhor ideia... E os... E nos lives... O problema é que com essa corda aqui... Quem chegar lá em cima... Vai ficar preso... Com os outros embaixo... Qual que é a altura... Mais ou menos... Da onde a gente está... Até essa entrada... Uns... Da onde você está... Até essa entrada... Uns 3 metros... Não é uma escada difícil... Mas assim... Essa abertura que está jogando água... Está muito forte... Está bem forte... E aí... Como a gente vai passar... Para essa caralha... Vai escalando... E passar por uma parada... Está aqui no ar... De escala... Passa... Bom... É... Não vai ser fácil... Mas... É... Mas é um caminho... Está no seu peito a água quente... Vamos subir... Já vou subir... Vou escalar... O que eu preciso fazer... É... Pode fazer um teste... De... Atléticas... Vamos lá gente... Atléticas... Atletia... Mr. Atlétia... Não deixei a marca preparada... Ok... Dezesseis... Tá bom... Você começa a subir... Atleticas... Vamos embora então... Vamos lá gente... Estou subindo pela lateral... Do buraco ali... Para não ficar embaixo... Dessa cachoeira... Onze... Onze... Quinze... Ó... O Kate também consegue subir... O... O... Vaiás... Tá tendo problemas... Vamos ver aqui o poderoso... Tem que puxar ele pela corda... Né... Esse gordo... Vamos ver... Vamos ver o Erivor... Aqui... Como é que vai ser... Ah... Cadê minha ficha... Droga... Tá deixado prontinho... Tem que fazer isso... Ok... É... Força... É... É... Atleticas... Que eu não sou treinado... Então... Ah... Nove... Eu tava com dificuldade... Exato... Você vê os dois assim... Tentando subir... Não consegue... Na verdade... Eu acho que até o Erivor... Tá atrapalhando mais o Baiaz... Do que qualquer outra coisa... Sabe... Tentando subir assim... E pisa no Baiaz... Zona mal... Tá louco... O Erivor para... Assim... Não... Isso aqui não tá funcionando... Pro... 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 Pro jeito dele... Eu posso tentar então... Fazer o seguinte... Com uma... Leveza... Élfica... Eu tento subir de uma maneira acrobática... Então eu saio... Eu dou tipo... Uma pisada no ombro do Baiaz... De fato... E tento... Sai down... Você vai pegar impulso down... Não... Na parte de fora... Ele vai nadando... Ele sobe em você... Baiaz... Você pega o impulso... Aí eu tento fazer com acrobáticos... Pode ser... Pode ser... Se o Baiaz... Não se falhar... Baiaz... Dá um pezinho aqui... Vou mandar um acrobáticos então... Dez... Melhor... Melhor que nove... Aí chega na água... A água cuspindo... Já joga ele pro lag de novo... É... Ele pulou... Já voltou... É exatamente isso que aconteceu... Ok... Mas a água tá no seu ombro... Tu tá aí no chão... Ah... Posso tentar de novo? Vou escalar ali... Tá... Tamo lá... Tô sem armadura... Não tenho desvantagem... Puta... Dezesseis... Se fosse... Não... Você conseguiu escalar... O pessoal que escalou... Chegou pertinho do buraquinho... E aí? Tá saindo um monte de água... Tá... Dou uma olhada assim... Antes de... De me adentrar o buraco... Quanto longo é esse buraco? Dá pra gente passar por ele? Tá... É... Eu quero dar uma testada no buraco... Eu quero colocar uma mão... Pra ver o quão forte é... Tá... Tá... Eu... Primeiro eu olhei ali... O que que é... Você mexe? Ele tá bem instável... Esse é um... Eu comento... Se nós alargarmos a... A entrada... A pressão da água deve diminuir... É... Fica mais fácil... Ah... Então eu pego um martelo lá... E começo a bater nas bordas desse buraco... Você bate... E você facilmente distrói... Uma parte do buraco... A água... Entra com muito mais velocidade... A sala tá enxercando... Assim... Em questão de poucos segundos... A água já tá na sua boca... É... 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 Agora sim, pra vocês vão tentar quando vocês vão tentar passar água vocês veem que tem até um você tem que nadar um pouquinho pra conseguir sair na margem que o... Ainda bem que eu tirei essa armadura que o Cubo falou pode rolar Atlético e todo mundo de novo 22 Nossa senhora foi num fôlego só 23? Caralho 17, nada muito esse elfo O Gaiji passou 13 ou 22? Acho que 13 Michael Phelps aqui nada E você tem desvantagem, né? Seria 13 de qualquer jeito Então, o Kent tá lá se debatendo um pouco, olha o teste de constituição Kent Lembra que ele tá amarrado, viu? A força do Baez carrega até o Kent Está amarrado Carrega Ótimo Um Se eu cheguei na margem, eu tô puxando a corda Tudo bem, mas nesse meio tempo você se engasga Kent de um jeito horroroso Tem água entrando no seu pulmão Tá queimando Você toma dois de dano Eita Ah, que paté Dois O Podenguin ainda está vivo? Perguntaram a Medio no chat Está, está vivo É que E ele respira debaixo de água? Ele respira Eu imagino que a assistência dele seja na aeróbica Não O Baez me carrega forever Mas o Baez nesse não tá com a boa atuação Nos combates foi complicado pro Baez Enfim Vocês conseguem chegar na margem de um um fio do Underdark Vocês estão lá bolhados ensopados as armaduras corroídas mas vocês conseguiram sair desse lugar O Cobo Jatinoso tá super feliz assim Nossa como aqui é grande Pra onde vocês a gente vai agora? Cara eu tô me secando e vou vestir minha armadura né que deve demorar um pouco Eu tô indo ver se tá todo mundo bem né A Idete ou os tuos o pessoal tá tranquilo Ah as pessoas têm alguns feridos mas assim nada demais Eu falo eu falo pro nosso querido companheiro do Cobo Jatinoso Bom nós estamos um pouco perdidos mas o nosso destino é Blade Denstone é uma cidade de gnomos da profundeza Eu não sei o quanto sentido isso faz pra você mas é grande Hum que legal é grande isso vai ser bom Além disso eventualmente eu olho pra ele eventualmente tem um lugar que eu gostaria que você conhecesse que é uma superfície eu tenho certeza que alguns dos meus colegas ficariam fascinados em conhecer um cubo gelatinoso como você Ai que legal então vamos indo gente vamos indo e ele vai só que ele é muito lerdo gente agora ele tem uma mobilidade muito reduzida que vocês percebem por causa da água Ele só tá andando mais tá andando devagar agora tá andando devagar é que da outra vez vocês acabam discutindo no corredor ele saia e vocês nem viam ele saindo direito e com vocês na margem pensando como é que vocês vão achar de novo o seu caminho no Underdark pra cidade dos gnomos da profundeza a gente termina Terminamos Abrevemos Mais uma sessão debaixo do cinto Hoje só foi Dungeon Crawling mesmo Foi D&D clássico Dungeon Crawling Dungeon Crawling maneiro mapas mais crepe na cara É então o pessoal ficou pedindo mapas mais elaborados mas dessa vez se eu tivesse sei lá tentado fazer na mão de novo talvez eu tivesse tanto glitch não sei que ponto o pessoal gostou vou ter que tentar arrumar esse negócio do alinhar depois quando a gente terminar aqui desligar esse trem eu já te ensino como ir ali Então é isso gente ficamos por aqui ficamos por aqui mas Chess Então lembrando alguns anúncios aí amanhã começa a nossa nova campanha aqui no Teatro dos Mundos de Interface Zero na nossa campanha de Cyberpunk usando o sistema Savage Worlds e o Interface Zero que está sendo trazido para o Brasil pela Pensamento Coletivo está um Kickstarter rolando quer dizer um financiamento coletivo rolando lá no Catarse vocês podem contribuir é colei o link aí para a galera dessa vez também a gente upou um vídeo já upou os dois ou só um? não só um só o do Savage Worlds um vídeo que eu dou uma explicada muito rápida no Savage Worlds só para o pessoal não ficar totalmente perdido de como é que funcionam as rolagens e tudo mais para quem se interessar e quiser ver uma explicação mais completa tem review no Escudo do Mestre podcast que eu faço e de qualquer maneira amanhã vai ter Cyberpunk aqui no Teatro dos Mundos venham ver venham conferir vocês vão gostar eu que vou mostrar dessa vez e eu acho que vai ser bem legal então compareçam isso aí você não quer mostrar os brins que você recebeu do Pensamento Coletivo ah é Pensamento Coletivo que está mandando um monte de coisa para a gente para a gente fazer jabá e tal não estou reclamando a gente recebeu recentemente a gente vai jogar eventualmente aqui no stream também vai ter outro material o Jade Punk acabou de chegar no correio não li ainda mas chegou vou ler e está aí para mestrar no futuro ele também mandou o Desesperado Nunca Despreparado Despreparado Nunca que é um livro de dicas de mestre e preparação é uma série né e esse é o que vou ler é uma série né eu também ainda não li mas e nem sabia que era uma série vocês terem uma ideia mas eu pretendo ler e comentar o que eu acho bom o que eu não acho bom enfim o que eu gostei o que eu não gostei das dicas e este kit do criador como ele está o nome aqui uma pinha para usar miniaturas né enfim que eles também estão disponibilizando todo esse jabá foi da pensamento coletivo que não disponibilizou esse material de graça como vocês saberem aí eu não li para dizer se é bom ou não mas quando eu leio eu digo mas a minha filha leu e não mas você leu o interface zir eu leu o interface zir o interface zir é bom esse é bom mas a gente vai falar em mais detalhes sobre ele depois inclusive vai ter o escudo do mestre amanhã eu coloco um vídeo falando um pouquinho do cenário que o Chess fez é um vídeo curto tem uns 5 minutos né Chess por aí 5 minutinhos o cenário é um pouquinho mais uns 10 minutos mas é curtinho rápido direto assim só para vocês se situarem e conhecerem um pouco depois eu durante o jogo vocês vão ver com mais detalhes é e ao longo do jogo eu não né nós vamos postando ficha de personagem conto outras coisas a respeito dessa campanha que deve ir até pelo menos até a metade de dezembro eu estou pensando em fazer também uma set list com as músicas que a gente vai usar porque eu passei muito tempo selecionando as músicas para o jogo de cyberpunk para dar um aquele clima maneiro então é isso aí amanhã compareçam vocês vão gostar vai ser algo bem diferente do que costuma rolar por aqui vocês vão gostar beleza é isso eu acho certo tá certo então eu estou pensando e eu estou pensando ainda numa catphrase para a gente fechar o stream precisa de ter um catphrase bom ainda não tenho uma mas eu sei de sugestões então se vocês quiserem mandar lá no meu twitter catphrase para encerrar o stream tenha vontade então é isso aí gente até a próxima até amanhã valeu tchau às nove da noite antes de a gente desligar às nove da noite amanhã falou chega aí